Galera, hoje a gente vai jogar Pop Playtime, o capítulo 3, eu já joguei o capítulo 1, eu já joguei o capítulo 2, só teve o 2 né, agora é o 3, obviamente eu vou jogar o 3 agora, mas enfim, já joguei o capítulo 1 e o capítulo 2 e agora vamos de 3, que falaram que esse capítulo está o mais assustador do mundo, será? Será que? Será assustador? Veremos juntos agora em Pop Playtime, capítulo 3, aquele da fábrica, lembra que tinha aquelas mãozinhas e tal, sai um capítulo novo, uma novidade, e agora nós vamos jogar Pop Playtime, capítulo 3, é, ó, capítulo 1 a gente já jogou, a tight squeeze, capítulo 2, fly in the web, e agora a gente vai jogar o capítulo 2, deep sleep, que é esse aqui, tá, que é esse terceiro capítulo, gostaram do meu inglês? Espero que sim, que a gente vai jogar esse terceiro capítulo que tem esse lindo gato, que lindo esse gato. Gato é fofinho, né? Muito fofinho, é o catnap. Ui, o clima, o clima assustador, tá meio alto, né? Não, tem que ver alto, amor. Não, tudo bem, mas eu tô, tá bom gente, volume? Aviso, uma postagem muito pequena de pessoas pode sofrer ataques epiléticos quando... Pena, né, a gente não vai ler, tomara que a gente não tenha ataque epilético. Tá bom o chat, tá bom o volume, chat? Ótimo. Entra aí, amor, pra você aparecer na câmera. Tá bom o volume? Hein, amores? Sim. Mas tá bom comigo falando por cima? Tá bom, tá bom também, né? Tá ótimo. Ó, o Luca, como o Luca já jogou, não posso continuar, então vai ter que fazer um novo jogo, né? Novo game. Quer substituir dados anteriores? Ih, vou ter que... Você vai perder seu jogo, hein? Sim. Pressione a barra de... Vamos, gente. Que horas são? Hora de brincar! Não tava dublado? Olha lá. Sorria todo dia! Ai, agora... Quando não ficar, não deve se irritar. Puse isso em você em tentar. Sorria! Todo dia! Uuuu! Muito legal, galera. Super pra cima esse videozinho, gostei. Mentira, achou uma merda. Vamos lá. É isso? Achou uma merda nada. Não, não vou cheirar esse começo ainda. Não, não posso. São várias garras... Vem, é muito assustador. Ih, era dublado. Tá dublado. Ah! É que eu não consigo dormir. Calma! Vamos ficar bem, pessoal. Eu prometo. A ventania sempre passa. Em algum momento. Ih! Que bicho é esse? Oxe, que medo! Catnap! Catnap. Por favor, nos ajude a dormir, catnap. Nós precisamos, catnap. Por favor, nos ajude a dormir, dormir! Oxe, credo. Coisa do... Do capiroto. Parece eu na live hoje. Gente, eu acho que eu sou um pouquinho catnap. Passado. Bicho atacado. Todos conhecem Huggy Wuggy e Poppy Playtime. Mas suas crianças estão seguras com o último brinquedo da Playtime Coal? O que vocês acabaram de ver aqui são as Smiling Creators da Playtime Coal. Uma série limitada de desenhos pensada para celebrar o lançamento dos brinquedos de mesmo nome. Mas ambos agora enfrentam a repercussão gerada por um novo membro importante do grupo. Este é catnap. E como os outros da mesma linha, você puxa o rabo dele e parece bem inocente. Sim. Entretanto, pais do país inteiro estão reportando que seus filhos estão passando por pesadelos estranhos e até violentos. E ao lado deles, seus pequenos e sorridentes bonecos catnap. Agora, com o crescimento dessa controvérsia, a Playtime Coal anunciou o recall de todos os brinquedos do catnap da linha Smiling Creators. Ih, recall. Então o brinquedo estava estranho. Sua imagem foi removida de todo o material promocional. Mas o dano causado vai desaparecer fácil assim? A causa exata desses incidentes ainda é desconhecida. Só uma coisa parece assertivamente certa. Suas crianças não estão seguras com o catnap. Ah, pronto. A gente também não vai estar seguro com o catnap, né, meu amor? Estou até vendo. Ah, meu Deus. O Lucas já sabe, hein, gente. Vai ter que ir lá no canal dele pra poder ver ele jogando também, que ele também se desesperou. Misericórdia, também acho. Sofrimento do Lucas pra iniciar o jogo. É o catnap, isso? Poxa, mas ele é gigante. Eu não vou dar muitos spoilers, não. É, não. Oh. Oxe, ele jogou a gente no buraco. Oxe. Ué, meu Deus. O que que tá acontecendo? Será que tá pra cá, né, com certeza? Ai, meu bracinho. Mas eu pulo pra onde? Pronto. Ai, mas tá me espremendo. Olha ao redor para procurar objetos onde pode segurar para se levantar. E como é que eu me levanto? Ah! Gente, eu sou muito babadeiro. Uh! Mas isso aqui tinha no outro negócio. Tem várias mecânicas que aparecem. Bora. Bora lá. Que lugar é esse? Tô na fábrica. Essa sobe e desce. Acho que eu tenho que descer pra eu poder não morrer, né? Beleza. Vou descer aqui, ó. Pra esse lindo local. Tá. O que que tem aqui? Esse negócio vai bater na minha cabeça, não vai não? Ih! Beleza. Vamos dar a nossa famosa pute volta pra gente poder descobrir o que que tem pra fazer aqui. Não. Vou subir aqui. E aqui. Ah! Oxe, morri! Achei que tinha um caminho ali. Achei que tinha um caminho, gente. Eu faleci? Poxa, mas eu faleci em um segundo de jogo. Você foi pior que eu? Passado, não. Aqui. Aqui acho que deu meio que pra entender, eu acho. Pera aí. Beleza. Vou descer aqui. Vamos, meu anjo. Vamos. Ai! Nossa, eu fui tão bem na primeira vez. Pronto. Tá. Aqui eu preciso entender esses negócios. Porque algum deve levar pra algum lugar, não? Ui! Ah, ali tinha um caminho, ó. É pra lá que eu tenho que ir. Só que eu preciso primeiro que esse aqui desça. É um grande sobe e desce, louco. É um grande sobe e desce. Sobe e desce, desce e sobe de ladinho. Rebola devagarinho. Bora. Vai, meu amor. Vai. Antes de eu falecer, eu tenho que pular pro outro! Gente, eu sou incapaz de pular. Uma coisa simples, básica, que é pular de um lugar para o outro, eu não consigo. Pronto. Beleza, vou ficar aqui. Pra lá, ó. Pra lá que eu preciso ir. Ó. Agora é bem pra cá. Ai! Ah, não acredito que esse negócio me esmigalhou de novo! Eu tava pulando! Oxe, tô pulando! Já tava no caminho! O negócio me esmigalhou de novo toda hora, isso! Não, não é possível uma coisa assim. Gente, assim, se a gameplay tem três horas, pode esperar que comigo vai ter dezesseis. Porque realmente... Mas eu tô achando a qualidade do jogo gráfico bem belo. Vamos, meu amor, vamos! Bora. Bora, vou tentar ser mais rápido. Sim. Eu vou tentar ser mais rápido. Isso aqui eu não consigo pular. Vamos. Tem que ter paciência e foco. Assim. Assim. Agora eu vou esperar. Pra que você... Não pode ter desespero. Isso é só o tutorial? Não, não é possível. Ah, tá. Não é possível isso. Porque se vocês falem pra mim que isso é o tutorial! Ai, consegui. Pulei. Ai, graças a Deus. Pressione CTRL pra agachar. Viu? Dei uma agachadinha. Ah, o macaquinho! Não. Vem pra cá. Pressione E para interagir. Ih, tem uns bichos meio... Assustador, hein? Calma que eu quero dar uma volta aqui pra poder ver se eu não tô esquecendo nada. Não. Que é bom a gente conhecer os elementos. O que tem pra fazer por aqui? Aqui não tem como passar. Nenhuma interação. Eu gosto de... Eu gosto... Porque o jogo conta histórias. Eu não quero pular nenhum... Que isso? Passar... Ih, gente. Você quer sangue? Espero que não, né? Espero que seja uma pequena tinta. Porque realmente... Morrer é algo que eu não gostaria de morrer agora nesse início. Mas vamos lá. Pressione E para interagir. Tá bom, meu amor. Já entendi. Olá. Quem está aí? A gente não consegue ir embora dessa fábrica, né? Ih... Ih, salvou pelo menos, né? Que agora se eu morrer fica mais tranquilo. Ele desce... E ele sobe. Calma. Vai lá. Rápido, rápido, rápido. Ah, porque ele morre. Se cair... Ups. Suco de groselha. É, exatamente. Prefiro acreditar nessa vibe. É que tem que ser muito rápido assim. Não, não é possível que tem que ser tão rápido assim. Isso, ótimo. Isso, ótimo. Isso, vai, vai. Arrasou. Ah! Ah! Você falou que eu arrasei? Ah, mas... É que... Tem que ser aos poucos. Entendi, entendi. Vou na minha vibe. Vou na minha vibe. No meu momento. Beleza, vou dar uma esperada. Entendi, tem que ser paciente. Tem que ser um ser humano paciente. Isso. Ah! Putz, quase que eu consegui. Quase. Não, beleza. Mas eu tô... Mas eu tô nessa raiva. Entendi, é nesse momento. Gente, a gente tá me fazendo passar raiva. Eu nunca falei que isso é bom no jogo. Eu entrego entretenimento, porque... Certeza, eu não entrego. Ai! Pronto. Meu Deus, que desespero. O que tem aqui pra gente? Nada. Ali, ó. Com medo de pular e morrer. Mas vamos lá. Não, 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 amor! Ué! Amor! Eu achei que a mão ia fazer assim, um grande bumerangue. Eu vou voltar desde o início... Ah, não acredito. Ridículo isso. Não, ridículo esse jogo. Ai, que lindo! Não, gente, eu tô em choque. Foi ridículo isso. Você foi super bem. Não, não fui bem, amor. Eu tô péssimo. Ah, depois você arrasou. Eu não acredito que você voltou. Ah, claro. Eu juro pra você. Não, arrasou. Pronto, pronto. Ih, o gato! O rabo do gato, gente. O rabo do gato. Não, eu não vou nem segurar a minha mão ali. Mas eu vou fazer o quê também? Se eu não segurar a minha mão por ali? Beleza, aqui eu morro. Vou falecer com certeza. Aqui eu já não sei. Pode. Aqui é um pouco a iminência de morrer. Tá, é. Vai. Agora vai, puxa. Com as duas mãos? Tanto faz. Ah, que tudo. Pô, mas aí como é que eu pulo também? O negócio é que eu faço uma tecnologia muito sinistra. Beleza. Ui, que tudo. Gente, aqui foi sinistro, hein? Aí o bicho vai me perseguir pelo corredor. Ali embaixo eu morro também? Não. Ó, que gracinha. Bem desci. Oi. Cadê o gatinho? Cadê o catnip? É catnip, né? Mas é por causa do catnip. Ô, meu amor. Cadê esse gatinho? É assim que chama gato, né? Olha que lindo. Olha que tudo esse lugar. Não, eu não pensei se ele vier, né? Não, ele não vem, não. Ele respeita papai. Não respeita. O gatinho respeita papai. Peraí. Quero levantar, por favor. Ah, já tô em pé. Eu sou tão pequenininho, né? Ah. Isso aqui. Colocar a bateria na tomada para fornecer energia. Tá, mas cadê a bateria no caso? Cadê a dizer pra gente? Cadê essa bateria? Ah, tá bem aqui, ó. Ok, temos uma bateria. Por que esse negócio não sai? Se tiver coisas importantes. Tá, será que tem mais baterias por aqui? Isso aí, ó, é onde o catnip se jogou no início do jogo. Ah, essa foi a parte que ele me jogou? É. Passado. Entendi. Bom, será que eu tenho que voltar por aqui? Talvez sim, pra poder achar mais baterias. Gente, eu dei uma subida. Ih, hein. Ó, gente, calma que eu tô vasculhando. Sejam pacientes comigo. Beleza, aqui não tem nada. A bateria tava na sala. Tava na sala? Passado que a bateria tava na sala e eu não vi. Ué? Onde que ela tá? Tem uma aqui. Vocês tão vendo o chat? E eu não tô vendo? Não é possível. Volta, Jean. Não, não é possível. Não, ela é verde e brilha. Ela tá na minha ca... Ah, meu Deus do céu. Ela estava bem na minha face. Mas, peraí, ah, tá. Volta a bateria aí. Mas antes de sair, vai ali pra ver a fita. É importante pra você entender a história. Que fita? Ah, tem uma fitinha aqui. Obrigado que eu quero entender a história, meu amor. Tá vendo? Eu já ia perder isso aqui, ó. Pressione o tab pra assistir. Não, não. É, pode... Beleza. Bora. Bora, meu amor. Ok, senhora Harper. Por favor, explique a situação em detalhes. Que situação? Bem como toda noite, todas as crianças estavam indo dormir. Beleza. Foi pacífico, quieto. Aham. Catnip colocou a fumaça vermelha no quarto, então de repente teve um grito. A esquerda vai ficar louca. Pessoal, se não acontecem, eu sei, mas isso... Quer dizer, pupilas dilatadas e lábios tremulos. A forma como os olhos dela apontavam pela sala. E eu juro, a mão dela tava na minha. Eu senti o sangue dela borbulhando sob a terra. Ela viu algo também. Algo terrível. Ih, gente. Ela... Ela... Eu sinto muito. Eu não queria... Senhora Harper. Vamos prover os melhores cuidados que podemos oferecer. Tem minha palavra. Mas isso é importante. Ih. Marie descreveu que ela viu? Sim. Um monstro, ela disse. Disse que era... Sem curtir. Ah, meu Deus, vai aparecer com a gente. Eu consegui sentir o seu coraçãozinho batendo. Pra ela tava bem ali e os movimentos dela eram selvagens. Braços debatendo, pernas chutando. Passado. Eu queria falar com ela. Ver como ela tá indo. E eu tô... Eu preciso ouvir a voz dela agora. Não seria recomendado, senhora Harper. Tantas preocupações das quais precisamos cuidar agora. Mas os sinais vitais estão normais. E vamos continuar monitorando. Gente do céu. Babadíssimo. Esse jogo tá bem mais pesado que os outros, hein? Só me devolve, minha garotinha. Ih. Gente, que babado. Vocês falaram pra eu dar uma olhada em papel também. A galera do chat falou. Dá uma olhada no papel. Não. Mas o chat falou. Dá uma olhada no papel. Que papel, chat? Que vocês querem que eu veja? Esse babado aqui? Traumatizou. Estou com medo. Também tô, gente. Também tô. Volta. Ih, gente. Eu tô preocupado. Que papel é esse que vocês tão falando que eu pra eu ver? Vai sair no canal de cortes? Vai. Gente. Bom, enfim, gente. Aqui não tem papel nenhum, não. Deus abençoe-nos. Agora a gente vai seguir nossa vibe aqui. Carregando a porta. Olha. Ih, esse aqui tinha no outro também. Ah, eu devo apertar esse botão? Ah, eu não sei se eu gostaria desse botão, mas não. Eu sou o Bubba Bubafant. Bubafant. Um elefante sempre se lembra. Chegue mais perto e eu te conto. Ai, que medo desse bicho. Não gostei. Muito antipático esse elefante. Meu Deus do céu, meu livro tá amarrado. No nome de Jesus. Ui. Gente, minha mão letrizou. E tem uma câmera aqui. Um telefone também. Muita coisa acontecendo aqui. Alô? Ah, eu tenho que energizar a minha mão. Olha como eu sou burra. É, gente. Corre, anjo. Corre. Pernas. Bora, bora. Que tem um telefone aqui tocando. Alô? Onde é esse telefone, gente? Tocando aonde esse inferno? Eu tô ouvindo bem aqui. Ah, esse babado aqui, ó. Tô ouvindo. Totalmente perdido. Obrigado, meu amor. Esses tubos atrás da parede. Ah. Mana, obrigado. Arrasou. Olha, eu tenho uma amiga. Falou bem comigo no telefone essa mana aqui, ó. Super simpática. Obrigado. Cheio de tudo. Super gente boa. Você fez isso? Talvez seja onde o Catnap te achou. Eu sei que você tá provavelmente furioso com a Poppy por não te deixar escapar. Exato. Mas ela precisa de você. Nós precisamos. Você é a nossa missão. Juntos, vamos salvar muitas pessoas. Você é a nossa missão. E muito você. O Bersauro tá logo adiante. Você é meu projeto social. É o lar do Catnap. É o lar do Catnap. Um dos Smiling Creators. Costumava ter oito deles, eu acho. Agora só tem ele. É o Catnip só. O Bersauro é sua igreja. Seu campo de caça. Aham. O que ele quiser que seja. Tá. Tá. É melhor você andar logo. Vou manter contato. Ah, só pra constar. Meu nome é Oli. É um prazer. Obrigado, Oli. Vou precisar da sua ajuda. Ali, ó. É o final do capítulo 2. Ah, é o trem, né? É o nosso trem. Ah, aqui foi onde a gente caiu. Passa. E o Catnap te pegou e te jogou. O Catnap é uma pessoa péssima. Um ser humano terrível. Tá. Beleza. Vamos continuar dando nossa tour aqui. Aparentemente, pelo menos Oli quer ajudar a gente. Ou finge que quer ajudar a gente, né? Porque aí eu já não tenho certeza. Mas estou na torcida. De que Oli goste da gente. Como é que eu faço pra chegar do outro lado? Esse jogo tem muita coisa no teto. Ah. Tem muita coisa no teto. Mas aí não me disse nada, né? Disse. Não. Esses tetos aqui muito... Não ajuda. Ah, está iluminado no teto? Não. Não, estou entendendo. O que eu tenho que fazer aqui? Eu quero dar um pulo. Tá. Eu, hein? O jogo quer me destruir. Não vai me destruir, não. É porque tinha um negocinho ali, ó. De segurar? É. Passando. Ali, ó. Ah, não estou vendo, não. Mas tudo bem. Ah, mas eu não quero correr o risco de cair lá embaixo e me prejudicar, não. Aqui, ó. Ah, tem mesmo, gente. Tem mesmo. Vamos lá, na velocidade. Quero ver o vidro. Se tem alguma coisa ali dentro. Ih, tem várias coisas ali, hein. Tá, beleza. Gente, o jogo está bonitíssimo, né? Passado. Está belíssimo esse jogo. Não, beleza. Uma porta de segurança. Eu gosto de segurança. Me sentir seguro. Olha, parece Five Nights. Achei uma referência isso aqui, hein. Achei uma ref. Tá. Tem alguma coisa para a gente conferir aqui nessas TVs? Não. Eu não quero passar nada da história também. Amor, se eu estiver passando alguma coisa da história, me avisa. Porque a história é importante. Beleza. Vamos continuar dando nossa voltinha aqui. Ai, que lindo. Pegue a alça e gire o fecho com Q&E. Ai, que tudo. Um laser. Tá bom. Isso aqui energiza. Ah. Tá. Eu preciso jogar isso aqui. Calma, eu já entendi. Essa luzinha eu preciso jogar em algum lugar que eu precise dar luz. Talvez seja... Ué. Mas eu queria descer e subir. Não dá? Você sobe, não? Ué. Parece que é aqui. Aponte o feixe para a energia de entrada enquanto toca a fonte de energia. Feixe de entrada. É isso aqui, né? Então, é... Aqui tá certo. Ai. Ué, meu Deus. Ah, tem um negócio ali, ó. Imagina aqui, ó. Dá uma olhada nisso tudo aí, ó. Dá uma voltinha aí. Analisa. Fazer uma análise. Ai, que difícil. Ai, já me irrita um pouco esse negócio de ficar rodando coisa. É, é por aí. É, por aí. É, não. Mas já me irritou. Dá uma olhada de cima. Volta, volta, volta. Pera aí, ó. Já me irritou esse negócio de coisa difícil assim, de puzzle. Já me incomoda. Isso. Tá. Ah, pera aí, ó. O babado. Ai, gente. Obrigado, amor. Arrasamos. Gente, foi babado isso aqui, hein? De rodar. Ai, será que era por aqui mesmo? Várias escadas. Eu tô com medo que essas escadas aqui já estão parecendo meio assustadoras. Ah, é a experiência do Elliot. Ué, o Elliot não é meu amigo? Não. É o Olho e é o seu amigo. Ah, o Olho é meu amigo. Vamos ver isso aqui. O que ele vai falar. Aí, eu sou o Kicking Chicken. Kicking. Quer sair pra brincar? Kicking Chicken. Quer sair dar uma volta? Lá fora me parece radical. Eu nunca fui lá fora antes. Oxe, meu amor. Você viria junto comigo? Vem comigo, vem. Eu vou sair primeiro. Oh, meu Deus, amigo. Eu não quero ser seu amigo, não. Porque eu tô sentindo que você é capirotexto. Sentindo que quer me matar, acaba com a minha vida. Eu já percebi. Deixa eu ligar isso aqui. Tá aberto. Tá aberto pra mim. Quer abrir. Tem que abrir ali também. Quero abrir tudo. Vamos, meu anjo. Libera pra gente. Libera essa alegria. Ih. Ih. Aqui eu já vi que vai com a ladeira abaixo. Alô? Ah, meu Deus. Vamos explicar o jogo, né? Olá. Olá. Olá, Elliot. Quando você olha para o mundo hoje, o que você acredita que ele mais precisa? De paz, Elliot. Eu perguntei isso, certamente. Isso. Dinheiro nunca é o bastante. Nunca, Elliot. Compreensão eu nunca consigo. Sim. Fé? Pois o homem comum a perdeu. Sim, nós perdemos a fé. A resposta era diferente. Eu conseguia ver um pouco de verdade em todos. Sim. Mas acho que cada uma esquecia uma coisa. Hum. Uma coisa simples. Entenda. Nenhuma delas traz um sorriso ao rosto. Nenhuma delas traz um sorriso ao rosto. A paz traz, Elliot. O sorriso é esperança. O sorriso é amor. Aham. O sorriso é amor. Pois é que se a gente cair, morre, né? Dá uma olhada. E não tem nada mais gratificante à alma do homem do que ser a razão para uma criança sorrera. Mas... Meu Deus. Pois apenas pelas esperanças e sonhos podemos criar um mundo melhor. Tá, esperanças e sonhos podemos criar um mundo melhor. Onde nossas crianças não precisem temer. Onde elas estão protegidas. Pô, mas eu não preciso temer. Olha esse mundo aqui, ó. Os brinquedos não são nada sem elas. Essas crianças merecem sorrir. Elas merecem amar. E elas merecem um lar seguro. Parece que estão pegando fogo. Por isso, é com um enorme prazer que eu anuncio como fundador da Playtime Co. Ah. Ô, versátil. Nosso pequeno orfanato do local. Ah, meu Deus. Mas não é só isso. É uma escola. Um parquinho. Um lugar onde se encaixar. Parece uma minicidade. Um ecossistema particular sobre a superfície. Tá. Dedicado em cada centímetro e detalhe a garantir o sorriso de uma criança. Que bonito. Aos professores e conselheiros, mães e pais, até que chegue o momento em que você tenha tudo isso em você. Que o berçário traga alegria, inspiração e sorrisos a todos que entrarem por essas portas. Não vai trazer sorriso, né? Mas é o que dá sentido à vida. Que não o sorriso. Puxa, um sorrisinho. Tudo que eu queria, meu anjo. Tudo que eu queria, meu amor. Amorzão. Eu queria pegar essa mochila, que ela é bonita. Eu não consigo. Mas enfim. Tem um livrinho aqui também que eu não consigo. Ô, a Xamana tá me ligando de novo. Psst. Sou eu de novo. O Ollie. Oi, Ollie. Um lugar legal, né? As crianças viviam aqui. Agora olha como tá. Enfim. Você tá vendo a estátua no centro da sala? Tô vendo. Pegue as escadas que vão por baixo dela. Tem um quarto bem legal lá, que liga literalmente o berçário inteiro. Aham. Eu posso te dar a chave lá pra baixo. Ai. Não tô confiando nesse Ollie. Sei explicar. Quer me encontrar lá embaixo, entendeu? Pra me entregar uma chave. Por que não entrega aqui em cima, onde tem ar? Onde tem vento? Quer me entregar lá embaixo, no subterrâneo do inferno? Por quê? Que razão quer fazer isso? Não me passou a segurança. O que esse mono tá falando. Não gostei dele, não. Mil lugares pra me entregar um negócio. Aí vai me entregar no subterrâneo do inferno. Porra, não tem necessidade, né? Não tem necessidade nenhuma. Playhouse. Eu não quero ir lá no meio, não. Eu sei que é por ali que eu tenho que ir, provavelmente. Mas eu queria dar uma vasculhada. Bom. Eu acho que é por lá mesmo que eu tenho que ir. Bate aqui. Pronto. Gente do céu. Ah. Pronto. É a morte. Vai chegar para todos nós. Mas pra mim, um pouco antes que eu resolvi encontrar o bicho no subterrâneo. Olha. Um negocinho gostoso aqui, ó. O que é isso? A chave. Olha, me entregou bem tranquilo. Então você pegou a chave. Peguei, meu anjo. Agora a pergunta que você deve estar se fazendo é... Onde eu uso ela? Bem, volte lá fora e você deve achar uma porta. A esquerda do bondinho que você tomou pra vir pra cá. Tá. A esquerda do bondinho. O bondinho tá aqui. Esquerda. Ah, é ali. Dá pra cortar um caminho aqui, não? Não, né? Tudo bem. Também não queria? Nem queria. Beleza. O bondinho. A porta esquerda. É bem ali, ó. Lá. Essa linda porta. Opa! Tudo bom, amigo? Cadê? Liberou a porta aqui. Agora me encontra. Ah, pronto. Começa a carregar o jogo. Já fico com medo. Que é quando carrega que os negócios dão ruim. Cheirinho de morte. Também tô achando, chat. O Lucas bem good vibe. Sim, o Lucas também aqui pra me auxiliar e me dar uma força. Porque o Lucas já zerou isso aqui. Que o Lucas é sinistro, né? Eu que sou fraco. Aí. Ah, é barato? Essa é a zona de produção de gás. O coração de todo o sistema maligno do berçário. Aham. Todo esse gás que você vê saindo da máquina é feito bem aqui na fábrica. É chamado de fumaça vermelha. É a fumaça do catnap. Agora tá indo tudo pra direita. Aham. Nós precisamos fazer a fumaça vermelha ir pra esquerda. Tá, tem que ir pra esquerda. É assim que chegamos a ele. A máquina deve ter algum mecanismo de segurança idiota que você vai ter que encarar. Mas você consegue. Eu te ligo quando acabar. Ah, pô. Aí também que é tudo na mão, né? Ah, resolve aí que eu te ligo depois. Ah, meu amor. Faça você mesmo. Eu, hein. Luta aí. Por acaso eu tenho cara de... Você tá me pagando um salário? Pra poder ficar me pedindo coisa assim sem... Sem noção? Eu, hein. Ridículo. Ai, detestei esse homem. Achei que era meu amigo, mas ele é péssimo. Terrível. Um ser humano horrível. Me irritou esse ser humano. Dá uma avaliada aqui. O que eu preciso fazer? Olha o botão. Tá, ele não quer se manifestar. Bom, eu já vi que tem um espaço, uma bateria ali. Eu preciso achar a bateria. Ok. Muitas iluminações. Laboratório. Aqui tem algum lugar de subir? Não. Tá. Preciso achar alguma coisa. Meu Deus, tô nervoso já. Eu também tô, chat. Tô aflito. Ah, tem um espaço de mão aqui. Ah. Olha lá na máquina. Não mandou você olhar. Nessa máquina aqui? Tá sem energia. O que que é isso aqui? Fala comigo. Ih, tá com defeito esse inferno aqui, hein? Sei, tem um barulho de arroto que tá me incomodando um pouco. Incomodando bastante, na verdade. Mas vamos lá. Beleza. Esse aqui é o verde. Agora a gente precisa achar a bateria azul. Ih, uma fitinha. Eu tinha que achar a fita, né? Liberou uma fita, não? Liberou, não? Liberou. Ah, tá bem aqui essa fita. Vamos, meu amor. Eu quero aprender o que você tem que dizer pra gente. Play time call. Grab pack 2.0. Protótipo funcional. E aí? Comprimento do fio estendido. Ih, trocar de mão é fácil. Até arrotei. Trocar de mão é fácil. O protótipo possui jato de ar. Ih, eu posso voar. Para evitar longas quedas. Muito bom, que eu já caí várias vezes nesse começo do jogo. Ser super útil. Mas cuidado com a aterrissagem. Rissagem. Claro, meu amor. Nem todo solo pode ser tocado com segurança. Obrigado. Eu que te agradeço. Cadê o grab pack pra gente agora? Que horas são? Hora de brincar. Ah, tá bom então. Beleza. Cadê o grab pack, por favor? Cadê? Peguei esse babado. Mentira! Troquei de mão. E olha que rápido. One mão. Two mão. Ai, tudo pra mim. Dá pra você fazer no rolinho do mouse também. Ai, bem melhor o rolinho do mouse, hein? Gente, babadeiríssimo. E olha, ele faz uma mão de gay assim, ó. Ui! Olha a viradinha de mão que ele dá, ó. Vibes bem agente. Gostei. Gostei dessa vibe. Beleza. Deixa eu dar uma vasculhada agora que eu ganhei uma mão. Entendeu? Agora, tudo que for roxo no chão, você pode usar pra mão. Ah! Muito bom saber. Que for roxo. Deixa eu ir lá em cima, que aqui por baixo anda em tudo. Já. Ah! É tão gostosinho esse barulho de chão. Muito bom. Dá uma vasculhada lá em cima. Oxe! Por que que eu não consigo subir? Não. Nada por aqui. Uma portinhola. Não abre também. Tá. Ok. Por aqui não sei se tem mais grandes coisas. Acho que lá eu vou ter que usar minha mãozinha roxa. Vamos trocar. Deixa eu tirar a mão roxa bem aqui, ó. Vistar ela. Ah! Ai, que babado! Gente! Ó! O pulo da gata. Eu sou a própria mulher gato. Uau! O pulo. Salvando. Ih, gente. Começou a salvar o jogo. Já não gosto. Quando salva assim, já fica... O Furevis na mão. Olha, vários pulos. Pula! 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 Tá. Deixa eu entender aqui pra onde que eu tenho que ir. Oxe. É meio isso, né? É. Tá. Não é pra ir, não. Não é pra ali, não? É pro lado, né? Gente! Aí você já foi. Não, sim. Pra que que eu acho que eu tenho que ir? Um grande pulo. É pra lá? É pra onde? Era pra frente, só. Só pra cá? É. Gente, eu vim parar bem aqui em cima. Eu não sabia que dava pra pular nesse cano. Novas descobertas. Nossa, adorei. Ah, agora aqui, ó. Babadeiro, porque eu vou cair. Cuidado com a lava. É. O chão é lava! Volta, mana. Volta. Volta agora, imediatamente. Poxa, mas como é que eu vou fazer isso acontecer? Ai, eu tô com medo. Vai na fé, vai na fé. Vai correndo, vai correndo, vai correndo. Amor. Ui! Muito difícil. Isso aqui. Pô, ele não pega pressão. É que tem que bater exatamente em cima. Ah. Tem que bater dentro desse quadrado. Puts, grill. Quase que eu caí no Vendavar aqui, ó. Ah, agora tem um negócio ali, ó. Trocar minha mão. Ah, meu Deus. Tem que vir mais na beiradinha. Ok. Agora como subolina aquele babado. Por que minha mão não me leve? Bom. Quase caí no buraco. Como que eu vou chegar ali agora? Olha o negócio. Tô olhando. Que tudo. Pô, mas é que eu vou dar um pulão pra lá? É isso mesmo? Quero. Não, você não vai direto pra lá, não. É pra lá primeiro. Ah, é bem ali, ó. Ai! Jesus. Jesus. Agora eu pego o negócio de novo e arrasto pra cá, né? Vem, meu amor. Pô, não dá pra arrastar mais, não? Não, eu quero mais. Ah, eu puxei pra trás. Vamos usar o outro. Vê se vai. Que outro? O de trás. Vê se você consegue usar o de trás pra ele ficar pra frente. Não. 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 Será que é o máximo? É que o meu ele foi direto. Foi direto? Então talvez sejam as duas mãos. Não. Não, eu acho que não faz diferença. Tô com medo. Tô achando muito longe. Não tá achando longe isso? Não tá. Ah, mas eu acho que vai sim, ó. Ai! Que desespero. Ai, que aflição. Nossa, me deu nervoso agora. Oxe. Como que abre isso aqui? Vai, mana. Segura em algum lugar aí. Se vira. Agora eu vou puxar o negócio de volta. Ah, eu tenho que usar esse babado aqui agora pra pular de novo. Ah, lá dentro, né? Ai! Pronto. Ai, consegui. Gente, passado. Ai, não tô gostando dessa pulação. Ai, tá... Nossa, eu amei essa dinâmica. Ai! Ai! Ai, não amei, não. Ai, esse negócio de rodar, sabe? Tem que ser um cálculo matemático. Um negócio muito sinistro. Tem que ser, tipo assim, uma pessoa muito estudiosa. E é por isso aqui, ó. Olhe pelos feixes. Sempre aponta o feixe pra alguma coisa. Ah, pra aquilo ali, ó. Pra aquele babado. Que eu precisava pegar energia ali. Ah, eu vou ter que ir pro outro lado. Ai, eu vou ficar nessa pulação aqui. Aqui que eu vou morrer. Amor, amor. Vou trocar, mas aqui que eu me vou. Ah, não. Ah, não. E é nessa que eu vou. Nossa. Esgrilo. Ai, Deus. Deus do céu. Oi. Eu tinha que pegar bem a mão aqui, ó. Como que abre isso? Ai. Por que que eu não consigo? É pra lá o raio. Tá certo, né? Me parece que é aqui. Eu já tava aqui. Ah, não. É aqui. É aqui. Porque esse aponta pra lá e aquele pra lá. Só que agora, como é que eu pego essa energia daqui, ó? Ah, já sei. Eu vou ter que entrar ali dentro. Cadê minha mãe? Ai! Não, não. Eu sei que você colocou o meu lugar errado. Eu botei a mão onde? Não, essa aqui tava no lugar errado. Você não pode segurar aqui. Você tá no meu lado. É onde que eu seguro? É que isso aqui, ó. Mira. Tá vendo? Esse negócio do meio... Meu olho tá até doendo. Que negócio do meio isso aqui, né? Ah! Caraca! Tá muito pro play. Pro play é sinistro. E agora? Agora abriu já, né? Não abriu. Ah, não. Vou trocar a mão. Eu tenho que energizar aquilo ali, ó. Vou ter que subir nesse babado de novo. Ah! Pronto. Ai, mona. Tá difícil de enxergar. Não chega, né? É porque isso aí... Ele tá energizado já. O que mais eu preciso energizar, então? Me larga. Então sobe pro outro lado, mas a porta não abriu. Tô com medo de cair e morrer agora. Pronto. Algum dos dois tá, né? Provavelmente. Ah, eu vou ter que fazer tudo de novo? Tá, 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 tá. Tá ou não tá? É, você vem e volta pro outro lado. Oxi. Beleza. Então eu não fiz errado. Não, tá certo. Por enquanto tá certo. Só que tem que fazer a mesma coisa. Mas não pula, não pula. Não pula. Beleza. Eu tenho que fazer esse babado. Sim. Calma, vai dar certo. Gente, confia em mim. Esse aí você já fez. Ah, tá. Ai, deveria ter virado. Entendi. Agora eu tenho que virar pro outro. Pra cá. Esse babadinho mesmo. Entendi. Gente, esse jogo aqui é como? Tem que ser Spielberg pra poder conseguir fazer as coisas. Spielberg não, sei lá isso. Sei lá o que tem que ser. Alguma coisa tem que ser. Ó, não liberou, não. Ah, não fez o barulho? Ó. Não tá chegando. Tá vendo? Então eu acho que tem que passar pelos dois. Então tem que virar o outro lado também. É. Tenta virar o de lá. Ai, não acredito. Ai, não acredito. Ai, Deus. Vamos lá. Vou virar pro outro lado. Não. Pra cá. Parece que é isso. E é aqui a mãozinha louca. E nessa aqui eu vou! Ai. Sempre parece que eu vou morrer. Eu tenho uma sensação meio de morte, assim. Não sei se é normal. Ou se é uma sensação meio mais minha mesmo. Mas sempre acho que eu estou falecendo. Ok. Liberou. Liberou. E agora? Fez um barulho, tipo... Liberou, né? Ah, liberou, liberou. Ai. Deus é mais. Agora eu não posso morrer aqui nessa... Ida e embora. Pronto. Tudo certo, galera. Galera, mulheres. Girl power, porra. Gente, tudo. Ai, voltei pra onde eu tava. Liberamos essa porta. Tinhola. Agora me diga. O que mais eu preciso fazer? E... E... Online. Eu tô on, galera. Eu tô on. Oh, meu Jesus. Tô off, gente. Eu tava on, agora eu não tô mais. Agora... Agora eu tô totalmente off. Tá um escuro de caceta. A mana me ligou. Ou, mano. Oi, Elo. Elliot. Ellie. Ah, não. Olhe. Alguém desligou a força. Sim. Ele mandou outra chave. Ai. Ô, querido. Aposto que vai ter alguma coisa aqui bizarra. Ele mandou outra chave no pior momento da minha vida. Vamos lá. Tô arrepiado. Medo. Também tô com medo. Mas serve muito bem. Tu acha? Aham. Eu tô achando que eu tô indo a péssima. Não dá nada. Não dá nada. Ai, tá um breu de gilamento aqui. Ai, desce, desce, desce. Tá muito escuro aqui. Tô com medo. Ele mandou outra chave. Aqui. Calma, calma, calma. Pra onde que você... Ah, demorou duas horas pra me entregar uma chave também, né? Foi mais rápido que a entrega da chave. Ele não vai dizer onde eu vou usar essa chave, não? Eu tô sempre o lar doce lá. Eu tô totalmente perdido. Aqui, 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 aqui. Ah, tá. Eu tava rodando igual um piru tonto. Gente, onde é que eu tenho que ir? Lar doce lá. Olha, se você quiser, vira aqui. Aqui, aqui tem o mapa da cidade. Olha o mapinha. Home, sweet, home. Eu tô aqui. E o home, sweet, home é lá no final, pra cá. É uma casa, né? O home, sweet, home. É uma casa, no caso. É porque aí era... Acho que isso foi um spoiler. Mas... É porque já tinha... Pois é, era um orfanato. Ah, sim, eles falaram, eles falaram desse babá. Era onde as crianças dormiam. Sim. Explicaram que as crianças ficavam aqui. Que bonita essa... Gente, o terror nem começou ainda. Puxa, pra mim já começou bastante. Pra mim já tá bem terror. Vamos lá. E a fumacinha do catnip? Sai, amor! Oi? 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 Tô andandinho. Tô andandinho, tô andandinho. Corredorzão, hein? Corredorzão. Geralmente é assim que acontece a morte. Não abriu as portas, mas acho que nenhuma abre. Olá? Catnip! Não, não deve ser ele, não. Acho que ele... Eu não devo encontrar ele agora, né? Não, vai falar algumas coisas. Tenta prestar atenção que vai falar que vai explicar sobre a história. Happy and fun. Why was it done? Why was it done? É assim que acaba, né? Ah, meu Deus. Tá. Beleza. Virei à direita. Tá com a cara de... Ai! Notícias trágicas esta manhã. Desde as 9h45 da manhã, autoridades locais reportaram que o corpo de um garotinho foi encontrado na mansão de Elliot Ludwig, como estimado pelo criador de brinquedos e criador da Playtime Company. Meu Deus! Neste momento, aguardamos confirmação oficial da identidade da criança. Encontrada em um quarto do piso superior, em uma mala grande de viagem, oficiais no local reportam que os restos mortais aparentam ter sido adulterados. Órgãos e ossos importantes para a estrutura do esqueleto foram reportados como desaparecidos do corpo. É desconhecido até o momento se essa extração foi de fato a causa da morte. Órgão, meu pai. A criançinha morreu. Ai! Tinha uma sombra ali, não tinha? Por que você tá calma assim, falando sim? É pra você ficar desesperado falando sim. Seguindo eventos recentes, foi pedido a Playtime Co que se manifeste a respeito da descoberta. Isto foi o que eles disseram, abre aspas, é ultrajante. Elliot Ludwig foi um grande homem, e aqueles que o conhecem afirmam que ele não é capaz de violência. Quem dirá uma como dizem que fez agora? Ele tinha um amor profundo por crianças como essa em seu coração, fazendo com que as ações de quem quer que tenha plantado esse corpo, tornem tudo isso um ultraje ainda maior. Estamos ansiosos para limpar seu bom nome não apenas na visão do público, mas também da lei. Fiquem ligados para mais. Não, esse homem fez. Ele era o dono da fábrica? Sim, ele é babadeiro. Ele que deixou esse bicho solto aqui. Esses bichos tudo capirotado. Ai, tô tocando o telefone de novo. Pô, esse bicho também, né? Só fica me ligando. Não tem amor próprio, não. Oi. Detesto o barulho do telefone. Tá me incomodando. Tá me incomodando. Tá muito alto. Puxa, que inferno. Alô? Você precisa correr. Ele falou que eu preciso correr, cortou. Correr pra onde? Ai! Tinha um bicho aqui. Eu quero abrir. Eu quero abrir. Eu quero abrir. Eu vou correr pra onde, meu amor? O bicho tá aqui. Eu não tenho nem minhas mãozinhas. Apesar da proclamação da inocência de Ludwig, muitos acreditam que sua natureza misteriosa e reclusa, demonstrada pelas últimas décadas, torne suspeita essa alegação. Quando questionados, os vizinhos de Ludwig indicaram que ele comumente retornava para sua casa em horas estranhas da noite. E partia novamente antes do nascer o som. Ele era esquisito. Alguns acreditavam que ele era doente. Outros não se movia. Não movia um músculo. A Playtime Co., pelo visto, pretende manter o nome de Elliot dentro de sua marca, apesar de tudo. O que com certeza será uma longa batalha legal. Como assim não mexer nenhum músculo? Agora eu tô achando que foi uma mensagem pra não andar. Tô com medo, eu tô com medo, galera. Eu não consigo nem falar de nervoso. Barulho de passo. Gente do céu. Eu tô... Ai! Ai, tão batendo, tão batendo na porta. Oh! Um olhinho. É o Catnip, nép? Eu tô indo bem na direção dele. Sou burro. Vamos, vamos adoro. É uma língua estranha, de demônio. Culpa. Assombra você. Tá uma língua de demônio agora acontecendo aqui. É uma língua estranha. Isso assombra você. Vambora, vamos lá. Vamos sem medo, sem medo. Numa reta, numa reta. Numa reta. Uma retinha. Retilínea. Tô na reta, gente. Ninguém me segura. Eu tô ouvindo... Por que que eu não consigo entrar aqui? Quero entrar aqui. Isso não é porta. Não é porta. Eu tô ouvindo um ronronar. Tô ouvindo um ronronar. É o gato? Eu gosto tanto de gato. Por que que tá querendo me matar? Gatinhos costumam você levantar. Levante. Levante o quê? Levante. Levante o quê? Levante. Cala a boca. Mandando levantar não me explica pra onde que eu levanto? Levante. Ah, segura minha bola. Levante. Levante. Levante o quê? Ridículo. Gente, tá um breu aqui. Sim mesmo? Bom. Eu assim não enxergo, né? Ele tava falando levante. Eu bem não queria levantar não. Ah, meu pai. Tá, vambora. Pernas pra que te quero. Não olha nem pra trás. Vamos, vamos, vamos. Vamos que eu tô nervoso. Choro de crianças. A porta abriu sozinha. Já não sei se quero ir. Mas eu vou porque o jogo brilha. Ah, um VHS. Ah, é, não tem VHS. Achei, obrigada. Bora ver essa fitinha aqui, essa fitonha. Vamos. Continua. Saudações colaboradores e bem-vindos ao seu primeiro dia aqui na Playtime. Estamos certos de que nos dias que virão, vocês descobrirão que a sua nova família aqui dará tanto amor e apoio quanto sua própria família. Fiquem à vontade para andar pelos corredores. Sentem na bagunça pra comer ou observem nossas crianças brincando e aprendendo com muita alegria. Junte-se aos inovadores, onde os limites da ciência são continuamente ultrapassados. Ou junte-se aos conselheiros do berçário, cuja dirigência e cuidado com nossas crianças ajudarão a moldar um futuro melhor. Espere e verá. Agora, cada um de vocês tem sua parte nesse futuro. Então, se você voltar amanhã sentindo-se infeliz por onde está ou pelo que fez, não se preocupe, pois seu supervisor está aqui e ficará feliz em te ouvir. Acho que é arrepiado. E se voltarem, anos depois, após sentirem o peso na consciência, que desçam a escuridão e a poeira, e descobram que tudo o que os espera são horrores incompreensíveis. Cada um deles faminto pelo vosso regresso. Cada um deles ansioso para encontrar vocês. Talvez eles sorriam para vocês, de uma sombra, com as bocas cheias de dentes, carne e plástico, observando e esperando pacientemente pela sua vez de serem recebidos calorosamente. Gente, bizarríssimo. Ou talvez não te dêem esse tempo para descobrirem o seu lugar no mundo que eles deixaram. O mundo que é deles, agora. Não gostei. Sejam bem-vindos ao lar. Ai, tem um bicho... Que que é isso? Quero sair. Meu Deus. Ai! Corre. Corre. Por que eu não consigo correr? Ele tá vindo muito rápido. Vai, anjinho. Ai! Ele me comeu. Eu tava correndo. Eu tava correndo. Como que ele me comeu? Gente, ele me comeu, eu nem vi. Como que ele me comeu? Me jogou aqui. Você quer explicação? Não, depois vai ter? Ou já era para ter entendido? Não, não direta. Mas tem algumas coisas que dá para entender o que aconteceu. O que aconteceu? Pode explicar para a gente saber. Você tava sem mão e o rugyogi não é o mesmo rugyogi do primeiro jogo. Sim, eu percebi. É que quando você entrou no gás vermelho, você teve um pesadelo. Então, o que você passou era um pesadelo. Ah, não era real. Por isso, você não morreu. Entendi. Você só voltou e acordou. Ah, era um pesadelo. Entendi. Gente. Viram a explicação de Lucas? Nightmare Hug Yugi. Nightmare Hug Yugi. Passado. Ai, de novo essa palhaçada. Não desistiram desse negócio de energia elétrica, não? De novo isso, gente. Cinco horas de energia. Ai, eu caí no burroco. Quero voltar. Oh, meu Deus. Tá. Calma, calma, calma. Não vai pra aí, não. Espera. Rapidinho. É uma coisa que é importante. Olha ali pra cima. Tenta pegar essa máscara. Essa máscara? É. Obrigado. É que isso é importante porque se você tiver no gás a máscara não deixa você... Então eu vou ficar com ela? Você tem pesadelo. Mas ela é meio ruim. Não, não achei ela ruim, não. Achei ela ótima. Porque eu não quero morrer. Queria tirar esse babado daqui. Tá me incomodando essa máscara. É. Me incomodou. Ela fica escura, realmente. Vai, meu amor. Agora eu vou ter que usar, né? Porque eu vou ter que vir pra cá. Tá, esse carro jogou ali, mas e aí, ó. Ela é pra cá. Só pode ser pra cá. E aí? Parece que eu consigo sair por aqui. Sim. Consigo? Aham. Ué? É que pensa em uma dinâmica do jogo. Eu vou ter que ir pra cá. Eu vou ter que ir pra cá. Ué, mas eu não tô conseguindo pensar em dinâmica, não. Eu vou ter que ir pra cá. Eu vou ter que ir pra cá. Eu vou ter que ir pra cá. Boa, boa, boa. Ah, mas achei que tinha que ter um negócio no chão. Eu não sabia. Ah. É porque essa máscara, realmente, ela é terrível pra nós. Seres humanos. Beleza. Quero tirar essa máscara, que ela é muito péssima de enxergar o jogo, realmente. Tá. Se é coisa pra cá também. Conferir. Ah, criança. Houve um barulho de porta abrindo. Que me irritou um pouco. Mas beleza. Pra cá, nada. Vamos continuar dando a nossa volta. Eu já achei que esse jogo ficou bem assustador. Aqui dá pra abrir, será? Não. Tá. Então a gente tem que dar uma máscara de cuidado pra não cair no buraco, né? Porque eu caio naquele buraco ali sem ver. O que que você vai fazer? Não fala, essa mama. Esse é o Daddy Long Legs, lembra da mama Long Legs? Eu lembro. Esse é o Daddy? É o Daddy. Ah, meu Deus. O Daddy é o Daddy. Passado. Daddy. Nossa, tô em choque com o Daddy. Tá. Beleza, mano. Nossa, eu fiquei travadíssimo nessa parte. Aqui tem coisas. Vamos lá. Não tem nada de mãozinha pra eu pular. Por que minha mãozinha não passa aqui? Absurdo, absurdo. Quero minha mãozinha passando ali. Hum, tem uma luz ali, ó. Não é aí, não. Não é? É que essa casa é muito grande. Eu vou te dar um direcionamento. Não vai demorar muito tempo. Tá. Pode ser. Então tá. Onde você tava. Aqui? É, lá naquela salinha. Ah. Eu vou demorar muito. Eu não quero demorar muito, não. Beleza. É aí? É aqui? É. Olha esse babado aqui. Como é que eu faço? Tá. Ah. Beleza. Obrigado, amor. Realmente, eu ia ficar uma vida inteira aqui. Isso aqui foi ótimo. É aqui. Desbloqueia. Com licença. Com licença. Uma ótima noite a todos vocês. Ih, fitas. Cadê a fita, meu anjo? Ah, que se não tiver nessa sala, não vou buscar fita em outro lugar, não. Felizmente. Ah, tá bem ali. Bora. Bora lá ver. Vê essa fitólia. Focha, fituxa. O indivíduo está estável. O indivíduo está estável. O indivíduo está estável. Um detectado em um 3, 2, 2, 2. Anormalidades neurais claras foram detectadas em seu check-up recente. E por altamente irregular, nós o removemos do lar do celular logo antes das luzes se apagarem. Parece que está chegando com o meu amigo. Eu? O que você faz fora da cama? Como você chegou aqui? O Kevin está doente? Por que levou ele fora? Eu? Eu? Sim. Kevin está muito doente. Muito, muito doente. Kevin está doentíssimo, galera. Muito, extremamente doente. Só que ele só poderá melhorar se o levarmos para um lugar onde ele possa ter um tratamento adequado. E também um descanso adequado. E você acha mesmo que ele vai ficar bem? Eu acho que sim. Somos bons o que fazemos, filho. Prestamos atenção na escola, aprendemos e descansamos sempre que precisamos. Assim como você precisa agora, eu imagino. Venha. Vamos te levar de volta para a cama. Tá, tá bem. Meu Deus. É um prazer conhecer você, Joseph. E eu te prometo, seu amigo vai ficar bem. Quando você ouvir de novo, ele vai estar melhor do que nunca. Ih! Gente, esse lugar. Coitada dessas crianças. Eu estou traumatizando. Ai, que susto, amor. Ouvi um barulho, achei que era... Essas crianças não estão nada bem. Nada. Bem. Estão péssimas. Terríveis. Em eterno sofrimento. Tá. Ouvimos esse vídeo aqui. E agora? E agora eu estou perdido de novo. Eu volto lá para aquele salão? É. Acabei de beber. Porque aqui não tem passagem. E aí, chat? Maria, Maria, você não sai da minha cabeça. Não é aqui não, né? É na salão, né? Para eu assistir a fita. E aqui não temos nada para fazer. Eu acho que volta para o salão mesmo. É, porque por aqui não me diz nada. E deu. E deu. Deu, 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 deu. Ai! O bicho magrelo. Que bicho feio. Olha. O bicho está passando fome. Ele está ossudo. Passado. Tu viu? Ele todos me linguides. Ele é babado. Ele é destruidor. Gente. Atravessar pelos quartos de boneco pendurado. Ai, tudo. Adoro esses negócios aqui, ó. Acho muito bom. Eu adoro eles. Eu gosto quando eles estão no mesmo cômodo. Isso é ótimo. Mas, infelizmente, o jogo, às vezes, não ajuda, né? Vamos lá. Se esconda. Não vou me esconder, não tenho medo. Você está falando com um homem ou um rato? Um homem. Ai! O que essa mana está fazendo aqui? Ela vai me comer? Você vai falar com ela? Não, ela... Essa é a importância da história. Está vendo? Eu não consigo falar com ela. Ela está segurando uma criança. Deve ser ela. Eles fizeram um teste com as crianças. Botaram as crianças dentro do brinquedo. Não é isso? Botaram essa menina dentro do brinquedo. Coitada. Tadinha. Sofrida. Com uma cara de coitada vendo a foto. Botaram a criança dentro do demônio. É igual o Kinder Ovo. Só que, em vez de um brinquedo, é uma criança. Passado. Gente. Está bloqueado. Eu preciso achar esse negócio aqui. Os tetos são importantes. Os tetos? Não, não deve ser por aqui. Tem que ser... Ah, é um barulho de mosca. Tem uma mosca bem aqui, ó. Tá. Tá. A mona é do bem, Jean. Ah, tá. A mona é do bem. Achei que não era. Também até um susto. Não consigo tirar essas caixas daqui do caminho. Não é minha caminho. Estou ocupando um espaço importante para a minha passagem. Ah, uma churinha. Hide. Pronto. Mais crianças. Tem muitas fotos de crianças. Ui, olha aqui. Ai! Vou voltar. Fiz um barulho de destruição. Vim por aqui, né? Vamos, querida. Ai, estou com medo. Estou com medo. Mas a gente pegou a bateria. Agora a gente bota ela bem aqui. Liberou. Vamos abrir a porta para mim. Oh, tisgrilo. Abri a porta no... Oh, lá no inferno. Como é que eu vou atravessar isso aqui? Eu no maior drama, né? Como é que eu vou atravessar isso aqui? O negócio é tipo assim. É só virar na esquerda. E a direita. Ih, filho. Muito burra. Mas tudo bem. Eu sou muito inteligente. Realmente. Muito. Vai, meu filho. Vai nesse babado aí. Estoura a porta para a gente. Arrasou. Arrasou. É por ali mesmo, né? Hora da brincadeira. Mas aí... Estou ouvindo uma corridinha. Eu ouvi uma corridinha. Ah, começou com esse negócio aqui, ó. Babado da mão. Eu tenho que enfiar esse negócio em algum lugar. Calma, calma, calma. Também que eu não tenho uma televisão tem fita. Ah, é? Então eu não posso pular aqui. Eu tenho que achar a fita. Senão eu vou perder a história. História importantíssima. Não, mas eu estou gostando de ver a história do jogo. Essa história dá bem maneira. Ela deveria estar por aqui. Alguém viu a fita, chat? Já manda beijo. Mando na Jota. Beijo. Mas me ajuda aqui a achar a fita agora. Se alguém souber onde está, me fala. Estou achando aqui, não. Será que está aqui fora? É, geralmente ela ficava perto, né? A fita está no quarto da Kiss. Aquele que estava lá embaixo? É a primeira vez que eu vejo a Gameplay. Ô, PicPig. Será que a fita está lá embaixo? Será que eu desço para procurar? Porque eu lembro que estava no quarto daquela menininha. Menininha, não, aquela é enorme. Era a Giga. Ah, estou voltando. Calma aí. Era ali mesmo? Deixa eu tentar. Estão falando que é mentira, G. Olha. Ah, gente, não era não. É mentira. Ô, Chad, eu já sou prejudicado. Vocês ainda querem me prejudicar, aí fica difícil para a gente, que eu já sou péssimo jogando. Ah. Vamos. Tadinho do Jean. É, eu sou otário, trouxa. Acredito tudo que falam para mim. Olha como eu sou burro. Ué, mas agora eu já estou perdido. Para cá. Ah, para cá. Não, daqui foi onde eu vim. Ah, mas é daqui mesmo. Não é? É, aqui foi onde eu peguei o negócio. Pode voltar? Estou dando uma voltinha. Mas vai dar tudo certo. Parece que eu estou andando em círculo. Ó. Ferrou-se. Ferrou-se. Um labirinto. Lugar sinistro. Total. Aqui, aquele carrinho estourou alguma coisa. Bom. Será que tem que descer? É nessa que eu vou. Ah, tem que descer, tem que descer. É pela portinha. Ó. Não é por aí, não. É a porta que a gente abriu. Tem que descer aqui. Aham. Que portinha que a gente abriu? Lembra que quando foi sua bateria, abriu o nosso portinho? Ah, lembro. Que é uma. Aí, à esquerda. Beleza, aqui. Obrigado, gente. Eu quero saber onde está a fita se alguém souber. Se puder não trolar. Ah, geralmente a fita fica muito perto de onde está a seleção. Ah, é? Não fica longe, não. Deixa eu ver. No máximo é aí fora, sabe? Estranho. Estou tentando catar a fita, gente. Estranho. Está no armário, Jean. Ah, aqui, aqui, aqui. Obrigado, chat. Arrasaram. Gosto assim, ó. Quem ajuda? É, se eu conseguir pegar. Pronto. Pronto. Valeu, gente. Pronto. Olha, meu Deus. No esconte. Com medo. Doutor White aqui selecionou o nosso querido Samuel Lee. Vamos dar ao Sam o último adeus, tá bem? Comigo. Um, dois, três. Adeus, Sam. Nossa, gente. Estou com medo. Presta atenção nessa parte. O chat está falando. Tá. Vamos dar um último adeus. Dar um último adeus ao Sam. O Sam sumiu. Ele pegou o Sam e ele não ia voltar mais. Sabiam que ele ia se despedir. Isso eu entendi. É. Achei esse babado aqui, ó. Tá. Provavelmente enfiaram o Sam dentro de um brinquedo. Ai, estou trancada. Pronto. Agora acabou a minha vida. Não, agora esse mano me trancou aqui. Eu preciso de uma energia. Oh, meu Deus. A energia estava lá fora. Tá tudo desenergizado. Calma, é aquela mesmo. Aquela ali? É. Não, aquela de fora mesmo. Tem que ter ideia. E como é que eu vou voltar pra lá? Ó, dá uma olhada. Ela está apontada pra lá. Então acho que eu tenho que pular por aqui. Não. A energia está lá, amor. Isso. Você, 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 você. Ah. Obrigado, meu amor. Sem você eu não conseguiria. E onde que abre? Oi, time. Tudo. Aqui é o berçário. As crianças ficavam tudo aqui, ó. Antes de virar brinquedo. Pô, foi muito longe, né? Como é que eu vou fazer? Será que é lá mesmo? Nossa, vai ser um babado. Porque ela está bem longe. Agacha e tenta. Só que é ali mesmo. Eu só acho que essa energia não pega. Tem que ter aquela da outra parede. Essa do teto, você só coloca a energia. Isso. Boa, boa, boa. Abriu, abriu, abriu. Vai, mano. Vambora, bora. Ai. Quem é você? Quem é você, mana? Nossa, essa banda aqui está muito... Ai, ela está girando igual um espírito obsessor atrás de mim. Dá licença. Não gosto de você. Não vejo verdade em você. Acho você, sim, incoerente. Ah, tem nas costas dele. Negócio super importante que eu preciso. Agora, onde... Nossa, você fez um jeito mil vezes mais fácil que eu... Agora, onde eu preciso enfiar... Aí fica a questão. Estava ali? Não. Não é aqui, não. Pode falar? Pode. Obrigada, amor. Senão eu ficava batendo cabeça aqui. Pula. Ui. Vamos andando. Vamos andando. Dando uma pequena caminhada. Tá. Não. Nossa, onde deu? Ué. Vou seguir no cabo. Mas ele está ali dentro. Aham. Muito bom, amor. Você é uma luz na minha vida. Uhum. Uhum. Eles podiam colocar umas baterias... Amigos para sempre. Ah, que duro. Best friends forever. Best friends forever. Dono do meu coração. Best friends forever. Ué, gente. Ah, esse jogo é uma bateção de cabeça que eu nunca vi na minha vida. Sério, pode me falar então, que eu não quero ficar muito tempo aqui não. Pode falar? Pode. Usa essa energia ali. Que energia? Essa daqui. Tá. Aí você vai abrir aquela porta ali do lado. Rápido, rápido. Essa porta aqui do lado. Aí você tem que ir, isso. Essa porta. Aí pega aquela energia lá em cima. Aham. Aham. Volta, 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 volta. Aham. Volta ali na frente. Ali em cima. Agora pega essa mesma energia. Volta, volta rápido. Não, não, não. Deixei, deixei, deixei. Volta lá e pega mais energia. Mais energia. Aham. Mais energia. Isso. Ah, ó. Então pega ali de trás. O que demorou? Ah, mas pera aí. Não entendi qual caminho não. Ó, você vai fazer isso. Você vai pegar essa energia daqui. Aham. Vai abrir a porta. Quando essa porta abrir, você pega a energia lá de cima. A energia lá de cima. Isso. Volta, volta. Coloca lá na frente. Depois você volta, pega mais uma vez a energia lá de cima e bota do outro lado. Rápido, rápido. Pega. Isso. Corre, corre, corre. Vai, 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 isso, isso, isso. Ah, que tudo, amor. Nossa, eu te vi. Ah! Que susto. De nada. Que bicho é esse? Um abraço por dia. Manda os monstros embora. Não, não manda monstro embora nenhum. Nossa, gente, vai ficar um ano ali. Realmente, obrigado, amor, por essa dica. Lucas tá aqui pra me ajudar, porque senão, gente, eu não tenho condição. Ficar três horas jogando esse jogo aqui, cinquenta horas. Tá. Beleza. Ok. Desbloqueamos, desbloqueamos essa porta. Será que aqui não tem um negocinho, não? Nada pra eu pegar? Era essa pra vir pra aqui, era só pra tomar um susto, né? Porque não tinha nada pra fazer. Ah, não era não? Algo útil nessa sala. Ah, isso aqui, ó. Esse carinho. Vai, vai, vai. Destrói pra gente. Destrói pra gente, meu amor. Ah, pra cá. Agora a gente tem que achar uma outra bateriazinha. Pra gente ser... Ah! Amor, rápido! F, F, F! Que susto, mano! Nossa, virou uma ventaninha vermelha. Tudo! Fazer o caminho de volta. Ah! Pronto. Best friends forever. Best friends... Agora eu tô com essa música na cabeça. Era pra cá? Não, era pra cá. Ah, era ali dentro da sala. Tô doido. Tô doida, tô doida. Tô doida. Aqui, ó. Bora, galera! Bora, time! Uh! Pode desbloquear pra mim essa porta, meu amor. Tô muito feliz com isso. Ah, não é essa não. É lá de... Pronto. Brigadão. Beijinhos, beijinhos. Garota do blog. Ih, abriu isso aqui também. Que tudo! Uma bela porta. Ah, não. Tô que abrir assim, né? Desbloque. Desbloque, bloque, bloque. Com licença. Ai, que inferno. Odeio esse negócio. Odeio esse negócio. Tipo assim, odeio, odeio. Não sei por que isso existe. Ai, muito me incomoda isso, sabe? Me incomoda, me irrita, me estressa, me aborrece. E ai, vou ter que mexer nisso aqui também. É isso, né? É isso. Por que que não tá me deixando mexer? Tem que mexer naquele ali. Larga meu braço. Que tudo! Oxi. Agora tá começando a ficar muito difícil esses negócios de puxar pra cima, puxar pro lado. Que não tem uma coisa energizada aqui. Pode falar? Pode. Use isso aqui pra mirar, ó. Clica aqui no S. Vai do lado dele e clica no S. Ah. Aí, deixa o mirado e aperta essa pra sair. Tá. Agora usa o... Tudo de bom! Tudo de bom na minha carreira. Gostei. Agora a gente tem que rodar isso aqui. Pra cá. Ou pra lá. Pra cá. Não é? Pô, mas esse aqui você tá ligado naquele, né? Ah, tá. Aí que esse tirinho aqui tem que trabalhar todo uma... É isso aqui, né? Bora. Buleza. E aí, eu vou dar um... Foi na sua cara, tadinho. Foi no meu rosto. Esse aqui eu não rodei pro lugar certo. Acompanha o caminho. É que essa parte é um pouco meio chatinha. Tá, calma aí. Ó. Pra lá. Pra lá. E ele tá entregando pra lá, entendeu? Chega um pouquinho mais pra lá e tenta dar uma acompanhada no caminho. Só que aqui, isso, isso. Aí faz o caminho, faz o caminho. Ele tá ali por cima, entendeu? Não é pra ele ir por cima. É pra ele encostar ali? Tá, tá? Aham. Aham. Bom, se é pra ele encostar ali, então tá errado o caminho. Eu acho que é pra ele rodar mais ali em cima, então. Só se você... Volta, volta. Segura ali em cima e olha, tipo, sempre dá pra você... Não, não. Ah, meu Deus, eu botei errado. Isso. Sempre dá pra você ver o caminho que ele tá seguindo, ó. Então, ele não tá... Tipo, tá vendo que ele tá... Meu Deus, que inferno essa máscara. Porque ele tá... Ele tá batendo por ali... Ali embaixo, entendeu? Então, o problema é o portão. Então, peraí. Se essa máscara parar de entrar na minha cara, eu vou agradecer. Eu tenho que devolver o portão. Vou desfazer ali. Pronto. Agora... Vamos torcer pra esse negócio... Ligou. E aí, agora eu acendo o outro. Ué, mas aí ele desarmou o outro. O seu portão subiu. Ué, mas então... Qual o objetivo disso? É que você tem que ligar os dois sem o portão subir. Não, ligou. Ué, mas eu não sei como é que o portão não vai subir. Se eu ligar isso aqui, o portão vai subir. É, sim. Então eu posso rodar isso aqui. Não. Ah! Tem nada a ver, né? É. Beleza. Ele vai deixar o portão subir. Mas ele não solta? É. Ah. Boa, amor. Agora tem que correr, né? Arrasou. Obrigado, amor. Aleluia. Sobe em cima. Obrigado, gente. Arrasamos. Arrasamos com muita dificuldade, mas foi. Tá. Beleza. Ui. Vou passar. Obrigado por ficar parada que esperou. Eu. Olá. Olá, meus amigos. Estamos dando uma grande volta. Um elevador. Que chique. Tchau, galera. Estou indo além. Subi. Subi e ninguém pode me parar. Ai, ai. Tá. Agora eu vou continuar caminhando por aqui, dando essa grande voltinha. Olha o outro andar. Gente, a gente tá arrasando. Chat, obrigado por segurarem a minha mão. Amor, obrigado por estar comigo. Sem luquinhas aqui. Eu jamais estaria conseguindo completar essas lindas missões. Belas missões. Tá. Ih, eu saí. Que tudo. Ai. Não, não. Solta. A Poppy. Eles não fizeram nada de errado. Nós estamos aqui pra ajudar de verdade. Esse lugar deixa ela tensa. Tadinha. Fico feliz que Holly possa te ajudar a chegar tão longe. Ele é a razão de termos encontrado você. Ou seja, a gente achou que a Poppy era má, mas ela não é. Ela tá querendo ajudar as crianças. Parece que a batida de trem machucou nós dois. Sim. Você já passou por tanta coisa. Sim. Você merece uma explicação. Sim, eu mereço. Vamos lá. Obrigado. Vou dar uma pescoa tapa em você, porque você fez eu passar por tudo isso, demônia. Você vai ficar bem. Nós vamos ficar bem. Sim. Muito fofinha essa mana aqui, rosa. Ela tem um olho vermelho, né? Olha ela indo. O que é que você quer que eu faça, minha querida? Eu percebi. Mas eu não posso te deixar sair. O que tá acontecendo aqui embaixo é maior do que todos nós. E eu preciso de você. Assim podemos nos vingar daqueles monstros que te torturaram. Que nos torturaram. Ou seja, ela quer a nossa ajuda, na verdade. Eles não mexeram sozinhos. São discípulos do original. O protótipo. Quem é o protótipo? Faz as honras. Se eu faço as honras? Não. Não faço. Ô, meu amor. Olha se eu não tô em cima da minha cara. Ai! Ah, ligamos a luz de novo. Olha que bonito que ficou de novo. Virou uma coisa meio menos... Demoníaca. Queida, eu já liguei. O que é que eu faço agora? O protótipo sabe que estamos indo a essa altura. Se você tentar fugir, ele te mata antes de você chegar até a porta da frente. Ele é o motivo de eu ter ficado presa naquela maldita caixa por tanto tempo. Nossa. Você não tem nem ideia das coisas que ele fez. Não tenho. Deixa eu te ajudar a matá-lo. Eu deixo. Deixa eu te ajudar a salvar todo mundo. Todos nós vimos você, sua capacidade. Você matou o Hug. Matou a mãe. Matei todo mundo mesmo. Me libertou. Você é perfeito pra isso. Catnap está vindo. É o obstáculo final que o protótipo colocou para nós. Não podemos ficar aqui. Fique a salvo. O Holly vai te ligar. Ai, tô arrepiado. Tadinha, ela queria ajuda. Mas assim, não é muito legal você sequestrar uma pessoa quando você quer ajuda, né, meu amor? Aí você também não foi maneira comigo. Entendeu? Gente, quem tá falando no chat que a gente não terminou o Dark Deception, a gente terminou. A gente zerou o Dark Deception. É, gente, a gente zerou o Dark Deception sim. Alô? Ei, ei, sou eu de novo. Parece que a Poppy já explicou tudo. E ela ligou a força de reserva do domo. Agora o plano a partir daqui é simples. Precisamos religar a força da zona de produção de gás. Primeiro, volte pro prédio do Lardo Cilar em que você estava. Tá. Você deve encontrar um cabo de força grande perto da varanda. Pegue-o e plugue debaixo da estátua. Ué, aquilo é o Lardo Cilar. Perto da varanda. Isso aqui é a varanda. É, isso é mesmo. Tá. É pra plugar aonde mesmo ali? É lá embaixo. Mas aonde? Lá embaixo? Uhum. Passado. Aqui? Não parece que é aqui também. Tá fazendo barulho. Ah. Você tá dando uma volta. Meu Deus. Volta. Ah, é onde? Olha nesse babadinho aqui, né? Isso. Lembra do gerador que você ligou dentro do Lardo Cilar? Bom, aquele era o gerador de emergência, só pra aquele prédio. Tá. E cada construção deve ter um. Agora você pegou a força de reserva do Lardo Cilar e roteou pra cá. Tá. Nós já temos meio trabalho feito. Meio trabalho? Mas tá onde ir agora? Todo canto é perigoso por aqui. Aquele parquinho especialmente. Eu tô com medo. Então, sua melhor aposta provavelmente é escola. Escola. A internet normalmente deixa aquele lugar em paz. Vou te mandar a chave agora. Ah, tem que pegar a chave. Manda a chave. Ah, tô com 50%. Cadê a chave? Pegou? Beleza. Agora eu vou lá no colégio. No colégio. No colégio. Colégio. Tô indo lá. Cadê? Eu tô aqui. Cadê o colégio? School! School! Se a casa tá aqui... A school tá aqui. Cheguei. Cheguei na escola. Que lindo. Que lindo. Eta, eta, eta. Olha o hospício. Olha o manicômio. É, parece manicômio mesmo. Tá bem estranho isso aqui. Ok, seja rápido. Clique o gerador, saia e plugue o cabo de força da escola no centro. Tá. Cuidado aí. Eu não acho que eu possa me conectar a você desse lado do dono. Ah, meu Deus. E você não vai estar só. Tem outra coisa lá também. Eles não são seus... Ah, acabou. Pronto. Vou usar essa onde? Beleza, vamos descobrir primeiro onde usar isso. Aqui é a senhorita Delight falando. Perdoem a interrupção. Estudantes, permaneçam sentados até que o sino toque. E quem é essa senhora Delight? E nada de sair sem seus passos de corredor. Bom, ela quer pegar a gente, a senhora Delight. Sentir que ela não tá muito simpaticona. Não posso sair sem passos de corredor. Ela tá querendo vir atrás de mim. Tá. Aqui eu preciso... De duas baterias. Ok. Vamos ter que catá-la nessa enorme escolinha. Ai, ai. Tô com medo, tô com medo, tô assustado. Porque essa escola, ela tá parecendo realmente um manicômio, entendeu? Deu... Achei que era uma fita. Tá aparecendo um pouquinho um hospício. Tá me dando gatilho, tá me dando medo. Não tá abrindo a porta. Tem um... Nessa escola tem uns papéis que é legal. Pra pegar. Achei. E contam a história dos alunos também. Beleza, vamos tentar catar... Os papéis. Beleza, achei um aqui já. Tá, um já foi. E se alguém ver papel aí, gente, vocês falam... Jean, papel. Você deixou passar o papel. Não quero deixar passar nada. Mas se passar, também paciência, né? Não vou ficar aqui... Maluco... Catando papel também, que se não... Vamos lá. Ai, gente... É que essa parte aqui tá me dando bem medo. Por nada, não. Mas aqui eu tô ficando bem assustado. Olá. Aqui eu já não tô gostando muito. Aqui é onde eu peguei o outro, né? Tá. Gente, o arrepio. O arrepio frio. Que dá na gente. Não consigo passar pra cá. Ai! Quem é essa mana? É The Light? Moça, eu tenho um passe de corredor. Eu juro pra você que eu tenho. Ai. Espera. Tô te reconhecendo. Sim! Eu me lembro. Você trabalhava aqui. Não. Como você está? Eu tô péssimo. Vivo. Hum? Barb? Ah. Barb diz que você está procurando seus colegas. Eu tô mesmo. Catnab não iria gostar de ver você aqui. Você deveria sair. Por sua própria segurança. Não vou sair, não. Você não manda em mim? Ridícula. É eu, hein. Me obriga. Me obriga. Me obriga a sair. Ah, não. Cadê o negócio energizado? Vou lá longe. Como é que eu vou chegar do outro lado? O negócio energizado. É muito longe, mano. Não vai dar tempo. Não é muito longe? Eu tô perdidinho. Aqui é bem confuso, né? É, aí é bem confuso. Nossa Senhora. É pra cá? Não, pro outro lado. Ah, tá. Isso aqui é um surto, esse lugar, hein? Não é aqui? Cadê, moça? The lights. Nenhum light. Ah, tá aqui. Não abre. Não me prejudica. Preciso jogar uma energia ali. Uma energizers. Não tem uma fita. Fita no armário de fora. Vamos. Ó, eu tô. Acho que o negócio não ia. Vai, vambora. Tô com medo. Essa mulher vai aparecer aqui no meio dos túneis. Eu vou ter um treco. Será que era caindo mesmo? Era caindo? Não. Então, vamos andando. Vamos andando. Vai ter que ser caindo? Era no outro? Era no outro, era no outro. Era no outro, era no outro, era no outro. Mas tudo bem, vivendo e aprendendo. Errando esse sifu? Errando. Errando, galera, errando. Tá. Vamos lá. Minha mãozinha, muito simpática. E vou cair. Em vez de pular aqui, isso aqui que eu vou. É nessa que eu vou. Bom, se deixarem eu ir nessa, eu vou, né? Se permitirem. Que loucura é essa? Eu não consigo descer. Tenta, 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 tenta pegar a mão pra... Lá em... Lá em... Lá em cima. Lá em cima. Tenta, tenta apertar o control. Oxe, ele não me deixa descer. Ó, o bug do jogo. Já vou criticar. Não, o jogo travado desse é eu, hein? Também não é um susto. Agora eu posso me pular lá pra baixo, pro último. Só falta ter voltado pro anterior. Não, tá certo. Tudo de bom. Agora eu tenho a mão Energizer. E aí, com a mão Energizer. Eu abro a porta Energizer. Preciso de uma fita. Uma fita amarela. La fitenha. Ela deve tá por aqui, né? Que essas fitas ficam tudo próximas. Às vezes é nos vidros. No armário, Jean. No armário. Arrasou, galera. Chat, vocês foram tudo. Vocês são anjos da terra. Pronto. Obrigado, gente. Armário colorido. Kit jeans. Obrigado. Onde estão as crianças? Por favor. Cadê as crianças? Não sei. Não. No mesmo lugar que os funcionários? Não. As crianças estão seguras? Sim. Dá até medo, né? Eu posso vê-los? Não. E isso foi tudo. Foi tudo o que ele me contou. Gente. Provavelmente porque ele sabia que eu mataria todas. Ih. Ah. Ah. Ah, louca. Tá. Completamente maluca, né? Completamente surtada. Completamente assassina. Mas é isso. Tem que achar uma bateriazinha, hein? Temos que achar uma bateriazinha. Bateria. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. O bateriazinha. O bateriazinha. Cadê você? Sai, cadeira. Então tá bom. Então tá. Que papel, gente? Tem papel aqui? Tô achando papéis, não. Papéis. Papéis. Então. Então. Eu tô tentando clicar aqui no... Olha, ó. Tem uma fita. Que fita? Aqui, ó. Não, não. No outro. No outro. No outro. No outro. Nesse. Nesse? Não. Papéis. 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 No canto lá em cima. No teto. No teto? Ah, aqui, ó. Ah, que babado. Peguei. Nossa, quatro. É, dá pra você ler. Não erra. O vazio em mim grita por comida. Não consigo pensar em mais nada além de como estou com fome. Mal tenho forças agora pra me levantar do chão. Mas a Barbie fala comigo. Ela me dá força. Descobri que se eu ficar parado completamente imóvel, todos vão pensar que estou morto. A Barbie diz que eu preciso comer e que os outros professores iriam se surpreender comigo. Qualquer coisa para parar o grito. Ih, as crianças ficam tudo com fome quando vira bicho. Assado. Assado! Não. Estou com medo. Ah, foi daqui que eu vim. Calma, gente. Vai dar tudo certo. Temos que ser positivos. Muito positivos. Não, aqui não tem energia. Aqui também não dá pra passar. Beleza. Eu tenho que colocar uma bateria aqui. Desculpa, eu tenho que colocar uma bateria se eu não consigo achar uma bateria. Não. Não, tem teto aqui? Babado. Ah, tem um tetinho. Muito assim. Pai. Tá bom, então. Então tá. Então tá bom. Pronto. Estou mandando aqui pelos corredores. Eu não quero que aquela mana me encontre. Aquela mulher que parece uma inspetora. Sei lá o que é aquela mulher. Professora. Ai, eu tenho medo dela. Vou descer bem aqui. Não escuta os outros, não é? Você é como os outros humanos nesse sentido. Imagino se os seus gritos serão como os deles também. Que gritos? Tô ansiosa pra descobrir. Ela me ameaçou. Ela me ameaçou. Eu tenho uma mão eletrizada e não tenho medo de usá-la. Essa mana não me irrita. Ela não me estresse, não me irrita. Porque eu tô bem jabolado. Pra ela parar de ser ridícula. Ela é professora mesmo. Tá bom. Ah, que tudo. Que medo, moça. Eu não quero aprender mais sobre órgãos humanos, não. Porque você é maluca. Cala a boca. Cala a boca. Cala a sua boquinha. Me irritando. Você é uma péssima professora. Silêncio. Eu quero ouvir o barulho do silêncio. Tá. Tá. O que que tem nessa sala? Ah, um bagulhinho aqui. Olha que tudo. Ah, conecto esse. Não. Ah, tem que passar em volta desse bagulho aqui, ó. Ai! Que isso? O que que essa mana tá fazendo? Gente, ela tá vindo a tudo. Ai! Por que ela tá parada? Ela bugou? Gente, ela bugou. A boneca bugou. Então, ela não bugou, não. Ai, é igual aquele jogo que a gente jogou, Dark Deception. Se não olhar pra ela, ela fica bem-vindo. Se não olhar, ela vem. O que que eu tenho que fazer agora que eu não sei? Ô, ridícula. Você foi ridícula porque eu tava te olhando? Cadê ela? Ela deu uma sumida, você viu? Ai, deu um pouco de medo. Pode vir. Tem que atravessar você, querida. Tem que te atravessar. Licença. Ih, gente, ela tem tipo um negocinho de líder de torcida. Que fofa. Ah, eu tô te vendo. Não lembra de bota isso. Ah! Ai, que susto! Credo, que horror. Essa boneca é muito feia. Nossa, eu não gostei dela. Que bicha feia, mano. Toda que a comida. Nossa, muito feia. Nossa. Aonde? Ah, tem uma carta aqui mesmo. A outra é a Note. Essa aí. Sinto muito. Eu tive que comer. Eu tive que sobreviver. Eu os comi. Eu tive, eu tive, eu tive, eu tive que... Comer os amiguinhos. Passado. Se eu não gostei disso, não. Gente, jogo medonho. Lá vem ela. Lá vem ela. Marília Gabriela. Barbária. Oh, ridícula. Deixa eu pegar minha bateria aqui. Por que que eu botei essa máscara horrível? Por que que eu botei essa máscara horrível? Eu... Para, para. Me deixa. Me deixa. É ali que eu boto? Vai de reto, satanás. Cuidado que ela ultrapassa coisa, tá? Que roubado, né? Oh! Você falou... Oh, isso aqui é uma crítica ao jogo. Ridículo ela atravessar o negócio. Tem nada a ver. Como que eu vou atravessar agora? Ah, dá para correr e depois encontrar ela. E agora? Pode girar para cima. Não sai em cima. Não sai em cima. Ela vai me comer agora? Amor! Eu não sei como é que esse negócio entrou na minha cara, ó. Tá um barulho muito estranho. Que barulho é esse? É um barulho muito estranho. É um barulho muito estranho. Calma. Onde que eu vou energizar isso, Jesus Cristo? Não vai dar, né? E agora? Ela vem com tudo, né? Ela vem com tudo, essa mana louca. Vou encontrar ela aqui. Ah, querida, saquei qual é a tua. Você é totalmente louca. Cadê a porta? Como? Gente, ela é totalmente... E agora? Agora. Atarajimin. Ah, então deve ser aqui dentro, dessa salinha. Por que que não abre? Não abre. Não abre. É trancada. Tá. Como assim do meu lado? Ah! Como que eu vou atravessar? Não. Ela vai me pegar? Porra, que inferno essa máscara! E agora? E agora? Agora eu vou ter que correr. É pra direita? Não sei, não sei, não lembro. Acho que é... É, pra direita. Quero pegar ela bem na esquina. Porque eu fico mais longe. Por onde eu não vou? Por onde eu não vou? Que desgraçada! Que negócio? Não, amor, não dá. Eu não abrirei aquela porta. Não dá pra passar. E agora? Tô com medo. Sai correndo? Atrás de mim? Pra lá tem corredor? Será? Cuidado, amor, que tem muita coisa, amor. Cuidado, cuidado! Olha! Calma, amor, que susto! Mas é que aí tem vários buracos pra ela poder entrar e... E agora? Aquela sala ali dá pra entrar? Essa aqui? Essa aqui da direita. Essa direita tem uma porta. Ela tá ali. Tá. E agora? Não, pera aí. Eu acho que você tá voltando. Eu acho que você tá voltando. A gente faz ela ir aí. Ir pra ela. Como assim? Eu acho que era a sala que você tava. Como assim a sala que eu tava? Eu acho que você já passou por aí. Eu passei aqui, gente? Eu acho que sim, amor. Então tem que ir pra lá? É, você tem que ir pra onde ela tá aí. Então tem que trazer ela um lado e o lado de outro. Tem que ir até lá. Esse aqui. Acho que vai ficar pra ela. Então tem que ir pra lá. Parece que tá morrendo. Esse aqui. Tá morrendo. Aí, ele tá morrendo. E aí, ele tá morrendo. Aham. Agora. Tá morrendo. Tá morrendo. Aí. Como que eu vou achar? Dá uma olhada com as patas que elas estão aí, que a gente se envolve. Aí você já ligou, aí você já ligou, então você tá voltando. E agora? Tá lá. Ué, então você falou que foi pro caminho errado. Vai com a direita, vai com a direita. Forte, forte, forte. O que tem que ter aí? Ela tá ali. Meus amores, boneca telona. Ela sumiu. Ela. Sai pela porta, sai pela porta. Sai pela porta ali. Amor, ela sumiu. Sai por essa porta logo, antes de ela chegar. Olha, olha a porta, olha a porta. Ali, olha aí. Eu vou achar uma porta que você não sai por aí. Ô, Jesus, a minha pressão tá caindo. Olha, essa porta está fechada. Então, você vai ter que achar um lugar pra abrir ela. É isso, beleza. Fechada. Tá. Vê se aqui dentro da sala não tem negócio. Por que que ela tá vindo? Se eu tô vendo ela? Eu tô vendo ela. Será que é por aqui nessa saída aqui? Cara, que inferno essa máscara, ó. Ela sumiu. Ela sumiu. Agora corre dentro da sala. Vai. Vai. Tem aqui no buraco, tem aqui no buraco, tem aqui no buraco. Tem aqui no buraco. Mais? É. Quando que acaba isso? Tem aqui no buraco. Tem aqui no buraco. Tem aqui no buraco. Mentira. Não quero... Mas aí volta do início? Volta do início. Não, mentira. Vai que eu vou te ajudando. Não, mentira. Não quero voltar. Vai que eu vou te ajudando. Vai que você é melhor que eu. Claro. Tá. Tem umas salas aqui. Você abriria? Tem um negócio ali, ó. Não, tenta achar a porta que você tem que abrir. A porta que você tem que achar a porta que você tem que abrir. Abre essa? Não, a porta que você vai precisar nem precisar, sabe? Como é que eu vou saber? Então, será que é essa? Não, tenta achar aquele negócio da parede. Então, talvez seja a porta que você tem que abrir. Não, não tem porta. Não, amor, não tem. É, não tem. Eu acho que eu posso dizer que eu tenho que entrar por aqui pra ir pra lá. Tem. Tem um corredorzão. Vê se tem uma porta atrás daqui. Tem um negócio verde ali, ó. Do lado. Aqui. Isso, é essa porta aí. Essa porta aí. Cadê ela? Ali. Aham. Um, dois. Eu acho que você coloca os dois o mais rápido possível. Tá, e onde é que eu energizo, será? Então, dentro dessas duas salas, ó. É um aqui e o outro ali. É um em cada? É um em cada. Ó, mas aí vai ser impossível, né? Ou tenta os dois na mesma. Então, corre, você vai correndo? Não, primeiro vai com calma e tenta achar o negócio que vai energizar sua mão. Calma. Cara, que porra é isso que fica aparecendo na minha cara? Tem. Mas ela tem que sair da porta, né? Mas tem um buraco ali, ó. Dá pra pegar o buraco. Então é melhor ir pro buraco que energizar a distância. É, talvez. Talvez. Eu tenho que começar duas vezes. Lembra que a gente pode ficar um, tá fome dela? Ela vai não estar se lembrando. Então, eu vou te cuidar. Tá olhando. Mas vai partir. Ela ajudou? É, sem uma. Não, mas não tem que pagar de novo. Eu tenho que ter uma porta. Energizei. Ai, eu tenho que ter uma dificuldade que eu tenho que ter uma dificuldade, eu acho. Tenta aqui. Tenta aqui. Energia deve ser um dois. A ver, um dois que eu tenho que ter uma dificuldade. Então, tenta aí. Talvez um que ela corte e o outro que eu tenho que ter um buraco, sabe? Mas ela tem que estar onde, então? Aonde deve. Não, amor, não vou fazer isso, não. Eu acho que eu vou tentar energizar os dois. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Sim. Mas aí pra eu energizar de novo vai ser muito difícil, entendeu? Mas aí ela pode estar aqui nessa porta ainda. Vai, 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 só a porta. Vai que não é difícil. Energize o outro, energize o outro. Não é difícil. Rápido, olha pra ela. Abriu. Acabou? Tá. Ai, meu Deus do céu. E as baterias estão onde? Por que? Por que? Amor, eu tô te ajudando. Se você quiser colocar pra ela, né? Sim. Aham. Sim. Agora a gente vai ter essa mesa de ali, ó. Vai tomar uma mesa de dentro. Aham, não. Fique olhando pra ela. Fique olhando pra ela. Tento olhar pra ela e tirar a mesa de cima da porta. E agora abre a porta. E entra correndo? Não, abre a porta. Só deixa a porta aberta. Vai precisar dela aberta. Agora olha pra trás. Não, não vou se abatejar por aqui. Eu vou ficar olhando ela. Ali. Tá. Cuidado, cuidado. Quando ela fica atrás, ela vai ficar lá. Se você conseguir puxar ela pra cá, nesse outro lado, aqui, você vai olhar pra ela e você vai ficar lá. Calma. Calma. Agora eu vou dar uma volta aqui. Rápido, rápido. Torra! O ridículo é isso. Pô, é que não tá botando. É, não é, não? É que agora eu não tô conseguindo entrar. Tem espaço aqui pra entrar em lugar nenhum. É que eu quero saber onde é que eu boto a bateria. Não é. É no E. Eu quero saber onde é que eu boto a bateria. Eu não lembro. Tá. Vou botar na outra. Ah! Ah! É então, eu tô ficando desesperado. Cara, que inferno! Eu não consigo voltar de costas. Não, é melhor sair pela outra porta. Ela pega essa da direita. Olhando pra ela. O que é? Tá. Que mesa? Aonde? Aquela mesa que tá ali atrás da porta. Amor, rápido! Quando você ficar atrás da pilata, ela vem. Tá vendo a minha? Atrás da porta? Aham. Só que eu vou ter que correr pro fundo da sala pra ela vir pra cá. Pode correr. Aí, cara. Ela abriu. Ela foi babadeira. Obrigado, moça. Ela foi um amor de pessoa. Um ser humano incrível. Aham. Então é só ficar rodando com ela. É. Vai. 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 Isso é bugadíssimo, né? Oi? Eu tô preso. Pronto, eu tô preso. Beleza. Tá bom. E se eu passar por aqui? Vai. Eu preciso saber exatamente a direção da bateria. Agora, até entrar agora... Não. O que você vai fazer? Lá nessa sala que eu vou levar pra frente. Você vai jogar essa mão lá na sala que você vai chegar lá atrás e você vai estar em cima dela. E tá onde? O negócio aqui é que tá lá na porta da sala. Mas que canto? Lá na porta da sala. E como é que eu vou passar por essa porta que ela vai estar ali? Você vai tentar jogar uma mão lá, tá? Você vai colocar ela bem no final. Ah, tô vendo. Tem que fazer ela bem no final. E você vai colocar lá naquele negócio que depois aqui em cima. Muito rápido. Muito rápido mesmo. Tá bom. E se eu conseguir olhar pra ela e pro negócio? Ótimo. Tá bom. Mas aí uma mão eu jogo num lugar e outro no outro? A mão direita lá e depois a mão direita lá em cima. Direito, direito. Que nem difícil. A mão direita lá e depois lá em cima. Eu acho que não vai dar tempo. Qualquer coisa... Ó, tá com calma. Tá com quase a mão. Você tem que agora vai... Tá com o trabalho, vou fazer tudo. Ou então... Vai entrar na sala. Cara, eu tô com ódio da SF. Meu Deus, eu nem entendi o que aconteceu. Você faz ela seguir pra cá, ó. Isso. Deixa ela aqui. Não precisa ficar agora. Faz aquele negócio de olhar. Olha, olha, olha. Tá bom, tá? Tá bom. Ah. Ah. Não, não, não. Não, tudo bem. Não tem mais pilastro. Não tem mais pilastro. Energia na sua mão. Gente, rápido. Vai na sala. Entra aí, entra na sua mão. Entra aí, entra na sua mão. Entra aí, entra na sua mão. Entrou. O que é isso? Rápido, corre, corre, corre. Ai, amor. Você devia ter me avisado, pelo amor de Deus. Não lembrava. Não lembrava. Que susto. Puxa a manivela, puxa a manivela. Puxa, puxa. Rápido. Puxa a manivela. Amor, você não me matou. Ela veio na minha direção e você não me avisou que ela vinha. Meu Deus do céu. Meu coração. Ai, amor, graças a você. Nossa, eu quase morri. Ai, amor, muito obrigado. E você deixou ela vindo. Eu achei que acabava. Eu achei que tinha acabado. Meu Deus. Ai, amor. Foi tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, chat. Foi tudo. Ai, eu tô... Eu tô nervoso, gente. Tô tremendo, tô tremendo, tô tremendo. Ai. Aqui é uma carta, uma carta. Uma carta, uma carta. Ai, vamos ler, gente, que eu tô até nervoso. A porta se abriu hoje e eu vi algo entrar no meu corredor. Juntos, Barbie e eu encontramos o catnap esperando. Todo esse tempo, toda essa agonia. Foi ele que trancou a porta. Sei disso. Eu queria matá-lo, mas sabia que era melhor não acreditar que eu poderia. Ele parecia estranhamente feliz em ver que tudo o que restava era eu. Fizemos um acordo. Cuidamos um do outro agora. Relatamos o que vemos um ao outro e a ele. Gente, eu tô tremendo com esse jogo, tá? Olha só. Meu Deus do céu. Matamos a Ariana. O pessoal tá falando que é a Ariana. Quase vomitei nesse jogo, gente. Ai, meu Deus. Tá bom. Tá bom. Ai, tô arrepiado. Tô... Você tem que falar. De nervoso. Ué? Voltei? Ué, tô no limbo. Tem muito aí pra você ver. Ué, amor. O jogo parece que tá bugando. Acabou? Volta lá. Aí eu volto e ele vai pra outro lugar. Aqui. Eu sou Hopi Hopscotch. Eu sou Hopi Hopscotch. Eu sou Hopi Hopscotch. Quer tentar saltar até a lua comigo? Não, eu não quero não. No três comigo. Um, dois, três. A gente não foi muito longe, né? Não, não fomos. Tchau, querido. Que eu não quero falar com você não, que eu tô nervoso com vontade de você xixi. Quase me morrendo. Ah, ali, ó. Uma bateria babadeira. Barbarizei com a minha bateria. Tchau, com licença. Ih, aquele lugar que a gente viu lá do lado de fora. Não era quando a gente passou? Uma fita. Vamos vê-la. Ai, tô com medo. Elevador quebradeiro, idiota. Elevador quebradeiro, idiota. O que foi isso, Luigi? Nada, nada. Nada. Vamos entregar esse carregamento em Vitor. Ih. E aí, meus amores? Vamos entregar esse carregamento. Carregamento. Imagino que não seja fã desse lugar, não é? Não? Nunca gostei do Anani. Quer dizer, não acha que essa molecada merece uma luz pessoal de verdade ao invés de céu pintados e luminárias? Não podemos nem falar com essas crianças. Isso não é meio... Ainda falta muito? Desculpa, estou. Desculpa, estou. Desculpa. Política que eu conheço não é assim. O povo falando que é a voz do Lula, que parece a voz do Lula. Mas eu preciso controlar isso, meu amor. Então, eu faço isso. O Lula Revolts. Você... Tá diferente, Rich. Sendo honesto, até demais. Chegou a presidência e foi pra dublagem. Mas sabe... Eu sempre gostei disso em você. É... Você é um dos poucos. Hum... Sabe, Rich... Com minha aposentadoria chegando, eles... Estiveram me pressionando pra escolher meu substituto. Eu estou pensando em... Em dar esse papel pra você. Tá. Sério? Sério? Nada oficial ainda. Mas... Eu acho que tem um cara decente debaixo dessa carranca. Um homem honesto e trabalhador. Tá. Prove que é verdade e eu diria que suas chances são boas. Ah, estou nervoso. Uau! Eu... Nem sei o que dizer. Eu tô... Tô feliz de ver que nem todo mundo aqui tá tentando me derrubar. Nem todo mundo, Rich. Nem todo mundo. Nem todo mundo. Tá. Beleza. Vamos fazer nossa caminhadinha aqui então. Ai, aquela mão de novo. Nossa mão de pulos. A área de trabalho. É lá pra baixo? Quer pra ela ir lá pra baixo? É, né? Ai, meu Deus. Deu um desesperinho agora. Aham. Energizers. 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 Preciso fazer xixi. Eu iria fazer xixi. É, gente. Pera aí um minuto que eu vou ter que fazer xixi rapidamente que o Lucas vai mexendo aqui com vocês. Eu vou entreter vocês, chat. Não, pode mexer no jogo. Não. Espera você pra você jogar. Você tem que ver a experiência completa. Oi, chat. Tudo bem? Olá. Vou contar uma piada. Mentira. Porque... Eu sou muito ruim de piada. Eu não sei piadas. O que vocês estão achando do jogo? Eu tô achando tudo. Ah, vocês viram. Eu arrasei, né? Então, eu achei o final incrível. É... Ansioso já pro capítulo 4. Acho que vai ser muito bom. É... Canta, você é cantor. Ah, Gigi, que maldade falar isso de mim. Esse jogo é babado. O Dog Day não chegou ainda não. Vai chegar o Dog Day ainda. Aqui se não morreu ainda. Talvez... Talvez eu esteja falando algum spoiler. Talvez não, mas... Aqui se ainda aparece no jogo. Mais pro final. Daqui a pouquinho. Vai ter o 4, sim. É... Já tá confirmado, se eu não me engano. Sim, tá no meu canal, sim. Por favor, vão lá assistir depois. Deixem um comentário lá. Vim da live do Jean. Sim, gente. Tem que assistir no canal do Lucas. Porque ele... A gente só tá conseguindo passar porque ele já jogou. Porque senão a gente tava aqui trancar... Ai, meu Deus. A gente tava trancado nesse jogo pra sempre. Vamos, vamos. Ah, mas eu tô achando o jogo bem bom, tá? Retornar. Eu acabei de morrer. Você morreu? Sim, eu caí num buraco. Que eu não sabia nem que existia. Bom, que bom. Meu Deus. Ah... Aí, ó. Essa aqui eu já fui. Já. Que é aquela que a gente tava lá. Que a gente acabou de desbloquear. Ai, vi a fita. Beleza, vamo. Vamo caminhar. Com coragem. Com coragem. E vontade de viver. Galera. Pronto, arrasamos. Não. Nossa, o pulinho. Calma, calma. Que eu estou aprendendo. E aqui o nosso pulinho. Também. Lacramos. Lacramos. Dando vários pulinhos. 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 Oh! Que mão... Não! Gente, ela é babadeira. Ah, eu acabei de desgastar todas então. Não, mas a ideia é que você pode descargar. Ah, tá. Entendi. Tá bom. Achei que eu já tinha acabado de estragar o jogo. Olha. Pronto. Energizaram. E agora? Sobe aí. Não, hein, não, hein, não. Como assim sobe? Volta, volta, volta. Foi aqui que eu caí da outra vez. Foi o mesmo lugar. Eu caí no mesmo buraco. Ah, sinceramente, né? Nossa senhora. Não, é inacreditável, gente. Cai no mesmo buraco. Não é possível uma coisa assim. A burrice, ela tem limites. Nossa. Eu agora já tô com coragem, ó. Pá. Oi, quase caí de novo. Aí chega aqui, ó. Pá. Caiu. Aí chega aqui, ó. Pá. E pá. Como é que eu su... Ah. Tá, mas aí como é que eu vou subir aqui? Eu acho que é uma fortuna. Aí. Prata. Não, não, não. Dá pra abrir ela? Acho que não. Não. Acho que tem que subir aqui de alguma maneira. Ah, aqui, ó. Oxe. É que ali foi o buraco que eu caí. Não, não. Calma. Ó, tem um bom buraco aqui. Aham. Peraí. Esse negócio não tá ruim, hein? Ele... A energia. Liguei. Eu acho que não, acho que... Olha, usando a mão errada. Energizou Ah Era isso Estamos subindo assim Como uma grande gazela Ah, tem que correr Vou ter que descer tudo Entendeu? Digenergizou Pô, tem que correr muito rápido Pô, esse jogo tá começando a achar que eu sou quem? Que eu sou o rei do mundo Ah, troquei É que essa mão tá me atrapalhando Podia não ter ela agora Não mexe na bolinha não Que não tem necessidade dela existir Já era né? Acabou? Acho que acabou Ai Ai Minha pressão Ai Graças a Deus Graças a Deus, gente Graças a Deus Lenda Obrigado, gente Parkour Obrigado, gente Putz, e agora? Vai ter que cair ali, ó Ali é onde? Aí Aí mesmo Ai Ai Que inferno Que inferno Odeio esse negócio Apareçada Odeio, odeio Pra dizer pra vocês Que eu odeio Sempre tenta ver Qual é o último Do Qual Ó, isso aí Ligou Fez um barulho Ó, fez um barulho Final, sabe? É que ele faz Bem que maruz Ah, meu Deus Não, não Era pra ter Pronto Aí é Esc Não é Esc, não Ah, porra Pronto Aham Não, não Ah, tem esse negócio Aqui, ó Ele é babado Mas e agora? Pode falar Pode Só que sai dele Isso aqui eu não sei fazer Não, quer ficar uma hora aqui Vai, tá O rosto Tá branco Ah Aí tenta olhar Calma Tenta olhar Qual que vai ser o último Que você precisa fazer Acho que eu vou saber Qual vai ser o último Porque eu Não, volta lá Bota o rosto Não, a mão tem rosto Vai pra trás Pula no outro É, pula no outro Morre por dia Eu me mataria Eu acho Ai, gente Esse aqui vai ser difícil Já tá dando ódio Bem difícil Ah, não Eu também Decidi ficar aqui Pra vir até o final Tá É que esse aqui é muito sinistro É que ele não vai Oxe Gente Desejo a sorte A todos vocês Porque realmente Eu aqui, ó Vai demorar muito ainda Que tão falando Ó Ele não parece que vai Não Só se for tipo assim Entendeu? É, gente Isso aqui não tá legal, não Eu já larguei de mão É que aqui tá um vão muito grande Então não vai no vão ainda não Só se for ali embaixo Não, não Isso aqui tá difícil, gente Volta lá pra baixo Desce, será? Desce Gente, calma aí Que essa parte aqui A gente vai ter que dar uma lutada Então talvez eu tô pulando errado Ah, era isso Era corre... Ai, obrigada, amor Eu era burro mesmo Fui burro Fui burro Fui burro Eu fui burro, meu amor Tá, vem Vai agora Deixa eu entender assim Vai do pra baixo Isso Vê aonde você tem que colocar O seu negócio Tá vendo? Entra o dia Por isso aqui, ó Ah, isso aqui tá aqui Beleza Isso aqui tem que tá aqui Aí agora você olha pro Pro lado de cima Falta Tá Aí o lado de cima Eu acho que você já coisou Pra ele poder bater Ó, isso, isso Perfeito Esse aí tá certo Tá Agora você tem que voltar lá pro outro lado Dá uma corridinha Ah, mão roxa Tem que correr, né Isso aqui é muito difícil Quando tem que correr Ai, moça Eu vou usar a mão errada Ai Essas partes de jogo Eu odeio, gente Só pra memorizar Não, agora eu vou tentar Mas eu detesto Por isso que eu fico ódio dos jogos Vou estar de morrer Vambora Corre, pula Ah lá, tá travado Fica travando o negócio Beleza Já vira esse aí Tá certo Ele tá certo Tá Ah, esse aqui Olha pra baixo Já tá também Já tava certo Isso Tá Aí pode soltar Aí solta Agora é a corrida, né Que loucura Aí agora Olha em cima Aham Ver se ele tá apontando O corpo de cá Gente, é uma magia É uma energia Que quer me dominar Aí Agora esse aqui Você bota apontando pro de lá O lá de cima Bota ele pro Apontando pro de lá Isso, perfeito Aí pronto Agora você pode parar Vai lá embaixo Ai meu Deus Tô com medo Tô com medo Isso, gente Para isso aqui Mas ele já tá na mira? Acho que não tá não Aqui, né Isso Pode ser Ah Levantou o negócio E agora eu tenho que ir pro outro lado? É, agora eu tenho que ir pro outro lado De novo? Ai, Jesus me abençoe Deus me guarde Desejo tudo o melhor pra vocês Desejo a todas as inimigas Vida longa Pra aquelas É aqui, né É Mas aí o elevador já tá lá em cima E agora? O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir aqui na ponta Aham Puxar o negocinho Que negocinho? Isso aqui Desligar ele Ó Agora eu quero um pouquinho Agora volta Volta pra onde você tá Pro outro lado? É Não, não Ali na pontinha Aham Você vai puxar isso ali E correr pro elevador Puxa Não, vou ficar aqui, ó Eu vou puxar É Vai, Jean Confio Gente, vocês são tudo 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 de bom pra mim Tô muito feliz Tá Aham Agora por aqui Ai Parece que eu vou cair nos buracos Tem um pouco de desespero É pra pular pra cá? Vai descendo devagar Ai E aí, ó É pra pular? Vai descendo devagarzinho Devagarzinho Por acaso deu certo Por acaso deu certo Por acaso Por acaso Deu certo Meu Deus do céu A música de desespero O jogo falando Graças a Deus Esse menino não morreu Enfim Bora, gente Amor, vamos Você também Você está me ajudando muito Vamos, amor Vamos Vai dar tudo certo Oxe Já vim daqui uma vez Ai E agora? Tô com medo Esse jogo tá me deixando aflito Playhouse Oi Oi, eu sou o Bob Bear Hug Oi, Bob Bear Hug Quero Eu te amo mil mil Ai Olha, eu achando que ele tava me amando Esse susto não aconteceu Não, é porque eu fui ouvir o negocinho Tem que sair correndo Ah, eu já sei Muda pro 3 E fica esperto que vai aparecer um bichinho Agora Atira nele Isso Eu quase peguei o bicho No meu coração Eles têm medo de luz E aí eu vou pra onde? Essa informação é importante Que eles têm medo de luz, tá? Tá Não, volta, volta, volta Senão você vai perder a fita Aqui, ó A fita Eu não gosto de botar a fita Eu vou lá na frente Vamos Vamos Muito bem Então Catnab Experimento 1188 Qual o nome real dele mesmo? Ah, ok Qual o nome dele? Oi, Terra Como cê tá, amigão? Não, não Normalmente o Dr. Sawyer faria isso Mas ele tá Fora por assim Então eu vou ficar com você Até acharem o substituto Primeiramente, parabéns Esse é oficialmente o seu quarto ano No seu novo corpo E você fez um belo progresso Quarto ano no novo corpo Me falaram que quando você E os outros Smiling Creators Sabe, o Dog Day, Big Pig Blá, blá, blá Foram adicionados ao berçário Você não tava se dando muito bem Com as outras crianças Como todo mundo Mas olha você Até agora As crianças te amam E essa fumaça vermelha Quer dizer Isso é fantástico, não é? Uhum A coisinha De voz dele Ainda tá quebrada? O protótipo O que voz é essa? O protótipo irá me salvar Theo, ninguém vai te salvar Essa prisão é o seu lugar Vamos te deixar passear Pra ver as crianças no berçário Mas seu luar é esse E quanto a esse protótipo O lar dele é o laboratório Essa é a sua vida agora Se acostume Ou seja, o Theo é o protótipo Não, o Theo é o catnap Então, que é o protótipo Não, o protótipo é o 1006 Ah, são pessoas diferentes E o Theo acha que o protótipo vai salvar ele O que é isso, querida? Olha eu, hein? Só cuidado Isso tem limite de tiro Sai, querida Eu, hein? O protótipo é que é aquela mãozinha Do final dos meus dois, tá lembra? O bicho aqui Ah, que louco Ele chegou muito perto de mim Ali Inovação é a chave Eles são vários E pra onde eu tenho que ir? Você tem que ir rápido Já corre, corre E sai correndo Não é que não Sobe, sobe, sobe Ai, eu tô travada Ai Tô preso Volta, volta, volta Pra cá Oxe, Jesus Cristo Aqui E agora? Oh, damn Como que eu saio aqui? Aí, meu Aí, meu Tá vindo outro Tô vindo Pra onde eu vou? Vai pro cano Vai pro cano ali Ai Rápido Ó Aí, sobe Isso Tem que achar a bateria Ah Meu Deus do céu, gente Esse negócio não é legal, não Vai, Jean Você consegue São muitos São muitos Dois Só tem que ir rápido Não preocupa com os bichos Só tem que ir o mais rápido que você consegue Tá Abaixa Gente, eu não sei onde é isso, não É que, tipo assim Não consigo saber o caminho Entendeu? Tem a fé, Jean Ah, tô saturado já Estressando É que eu não sei qual é o caminho certo Calma, calma Ah Ah, eu fui na cara dele também, né Era ali mesmo o caminho Webdedo falou Já desisti desse jogo Que isso, Webdedo? Não Não pode desistir do jogo, não A gente tá aqui unidos Eu quero ver quem tá aqui até agora Bota Hashtag unidos Eu, hein Não me irrita Não me irrita, não Não desiste de mim É um jogo desesperador? É É um jogo que eu travo toda hora e quase morro? Sim Ai, sai, sai, sai Some daqui Olha aqui Eu tô andando de doido, ó Andando assim, ó Tenta ver os fios Os fios geralmente ajudam a arquear Ajudam Barulhinho de choro Chora não Chora não Chora não Chora não, Bebel Chora não Chora não, Bebel Chora não, Bebel Chora não, Bebel Vou abaixo aqui Chora não, bebel Sai, sai Isso, isso, abaixa, vai Isso, vai pros cantos Não tem cantos, não tem cantos Isso, isso aí, aí, aí Ah, beleza, beleza E aí? Vê se você consegue subir lá em cima Subi aonde? Ai, meu, cuidado, cuidado, que eles estão muito perto Aonde? Tenta achar um lugar pra você subir aí em cima Isso, isso, isso Ai, meu Deus Puxa aí, puxa aí, puxa aí, rápido E aí? Beleza, beleza Pula aqui? Um já foi, um já foi Agora você tem que ir lá pro outro lado Pode pular, pode pular, pode pular Rápido, olha, eles estão vindo Não, 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 pula do outro lado Que outro lado? Pula pra cá, pula pra cá Pra lá onde? Pra cá e volta onde você tava Volta pra trás Pra esquerda Vai pra lá, vai pra lá Não, 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 não Pelo buraco, não Não, não, volta, volta, volta Amor! Aqui, ó, tem uma outra entradinha aqui Aqui do lado Aqui, aqui, do lado do túnel Entra aí Vai pra, não, vai pra esquerda Esquerda, esquerda, amor, esquerda Aqui, ó, nesse buraco Ah, tá Aí vai pra, vai pra direita de novo Aqui Isso, aí vai fazer a mesma coisa Tem que achar um jeito de você subir em cima Isso Sobe do outro lado agora Você não vai conseguir, tem que pular pro outro lado Pula pro outro lado, pula pro outro lado Isso, isso, puxa, puxa, puxa Muito bem, isso Atira nele, amor! E agora? Volta, 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 volta pra onde você tava Isso, volta lá pro meio Volta lá pro meio Isso, isso, isso Isso, isso, isso Agora volta nos túneis Volta nos túneis Por aqui? Isso, isso Vai, corre, corre Corre, amor, vai Aí vai pelo meio Naquele lugar que tem um botão Não, não, aí não Isso, aí Vai, vai, vai Agora pra esquerda Isso, aperta o botão Fica aí, fica aí Aperta o botão Isso Boa, boa, boa E aí? Calma, calma Calma, calma Abra essa porta Abra essa porta Abra essa porta Pula Isso, abre a porta Boa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Atira, amor Tá vendo nada Ah, não tô vendo nada Só tava correndo igual um maluco Desce, desce, desce Tem que descer? Ux, Jesus Cristo, nosso Senhor Ó, meu pai Quase me caguei Mas deu tudo certo Patos Nossa, gente Deu uma dor de barriga Jesus Quero não Ai, não Tô nervoso E aí? Pabllo Vittar Vai passar mal Gente Abriu Tô ouvindo barulho de passos Calma, gente Tô ouvindo barulho de passos Tô ouvindo barulho de passos É o anjo da pop Venha nos salvar Nada mais pra salvar Não aqui Você está na casa do catnap anjo Seu lar Um milhão de pares de olhos Estão sobre você agora Meu Deus Observando Esperando Famintos Não querem nada Além de entrar Sob a sua pele E devorar você Devorar você Pedaço por pedaço Tô na casa do catnip O vazio que há dentro deles Essa coisa Catnap O protótipo é seu deus E isso É o que ele faz aos hereges Esses brinquedinhos Seguem o catnap Pra evitar esse destino E em troca São alimentados Nós tentamos lutar com ele Mas o controle do protótipo Eu sou o último dos Smiling Critters Me escute Você precisa sair daqui Eu vou sair, meu amor Você precisa viver Vai, meu filho Tá falando muito Você e Poppy podem consertar isso Acabar com a loucura O tormento Ah, não Não, não Me deixe Por favor Vai logo Que que é isso? Vai, pode Meu Deus Meu Deus Tem um bicho correndo atrás de mim Muito grande E agora? Vai, você tá arrasando Eu tô arrasando? Eu tô com medo Não parece que eu tô arrasando Eu não me sinto arrasando Eu não me sinto arrasando Eu sabia Que eu não me senti arrasando Misericórdia Levante-se Eu estou levantado Meu Deus F-Dog Morreu esse cachorrinho Jean, você humilha Obrigado, gente Obrigado pela motivação Tenha fé Porra, voltei muito, né? Pra baixo, pra baixo Quer tirar o caminho? Não, vamos tentar mais uma vez Se eu não conseguir Quero tentar ver se espiritualmente Eu consigo adivinhar o caminho Pô, vai ter que ouvir o cachorro de novo Falando tudo aquilo? Vai Ah, não quero Ah, não, eu não falo tudo não É só um finalzinho Onde ele é Porque não tem porquê Ele fica falando tudo pra mim Já podia estourar aqui, né? Ah, não Não, não Me deixe Por favor Vai logo Não Vai caer aqui Eu vou começar uma correria Meu Deus Ele tá bem Tchau, meu amor Beijinhos Beijinhos Garota do blog Tô indo Tô indo Dó Desculpa Queria ser seu amigo Mas percebi que não podemos ser amigos Porque você é um assassino maluco E é isso, entendeu? E é isso Eu estou aqui na minha correria Na minha vibe Eu vou reto Eu vou reto Agora vou à esquerda E agora à direita E alguma coisa vai ter que abrir Vai, amor Aí Mas ele travou o jogo Oxe O jogo travou, gente Aí também Ele me prejudicou, né? Que a porta aberta Tava indo E o negócio não ia Não Não gosto de jogo que faz isso Roubou, né? Roubou esse jogo Aí me incomoda um pouco Eu gosto de jogos que são verídicos Me incomodou muito Me incomodou Me incomodou A gente acredita no jogo O jogo faz uma pataquada dessa com a gente Nossa Eu já não consigo gostar Uma palhaçada dessa Vocês não acharam? Eu achei Ah, meu Uma palhaçada Ó, vou tentar mais uma vez Senão a gente vai... Ah, meu Deus Não, não Não, não Me deixe Não, o caminho O caminho é esse mesmo É esse mesmo? Só falta eu lembrar ele, né? É Porque eu fui no automático, né? Não sei o caminho E vamos E vamos Então foi assim, ó Foi na coragem Aí vira a direita Vira a esquerda Aí vou numa grande reta Aí quando eu acho que eu tenho que virar a direita Eu não respeito meus comandos Eu não viro onde eu acho que eu deveria virar Tipo, aqui eu viraria Não vou virar Lando reto Ah lá Ele trava Ridículo O que aconteceu? Você virou o lado errado Ah, virei errado, então É, gente Vamos tentar mais uma Sem dar o caminho Senão o Lucas vai dar o caminho pra gente Pra gente passar Ah, tem umas luzes Será que tem mesmo? Falaram que tem umas luzes Porra Ó Falaram Você consegue As pessoas estão sendo positivas comigo Então não é a direita É a esquerda Ah, não Meu Deus Não, não Me deixe Vai, meu filho Por favor Vamos lá Que eu tô aqui esperando, ó Vai, meu filho Pra hoje Que loucura Bora, bora, bora Ó, vamos Uma grande loucurinha Bora Vamos, vamos Conseguindo Estamos conseguindo Time Tá rolando Tá fluindo Agora reto, né? Reto ou não? Calma Esquerda Direito Esquerda Reto E agora? Reto pra sempre Uaaaaaai Agora troca de mão Troca de mão Que mão? Bota a doida Que isso? Vai, vai, vai Ai Amor Foi muito quase Não foi quase Mãe, era só pra você ter usado a morte Eu vou ter que fazer tudo de novo? Ah, não acredito Mas você fez tudo certinho Não, mas eu não sei mais o que eu fiz Me irritou, me irritou É que naquela hora que chega naquela sala Você tem que ir pra esquerda e usar a mão roxa Ah Foi muito fácil Ali ia acabar Ia acabar? Ia acabar Não, o jogo não Ah, tá Queria que acabasse o jogo já Não, não vai pedir acabar o jogo Não, não Vai, não Não, não Eu já vou botar minha mão roxa Só porque não tem que usar as outras mãos Ui, que loucura Vamos Vamos, vamos, vamos Todos unidos Esquerda Direita, direita Esquerda 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 Reto, reto, reto Esquerda, né? Esquerda Esquerda Direita E aí? Meu Deus Ele me estravou comigo ali Nesse babado Tô com medo Esquerda Para a esquerda Isso Na mão Na mão E pula lá pra frente Você tá correndo? Tô correndo e usando a mão Sim, aqui ó O shift até molhado Ai gente, tá me incomodando muito Esse jogo Já chegou um ponto que tava me incomodando Tava começando a me estressar Já não tô mais me divertindo Tô com vontade de socar o teclado Assim, assim, tenta segurar ao máximo o botão direito pra mão Não solta muito rápido não Deixa ela ir mesmo Mas eu não fico preso se eu não solto o seu Não, não fica Tenha fé Direita Esquerda Já não sei mais se eu não solto as coisas não Reto Ai, a esquerda aqui Cadê? Direita Ai! Porra Ah lá, ele fica travando Esse boneco ridículo Ah, ridículo esse boneco Vai Fica travando, sendo ridículo Vambora Eu vou fixar o roxo então Não vou soltar E não vou soltar Bora, bora Sobe Meu Deus Meu Deus Por aqui Ah tá, achei que eu tinha morrido de novo Olá Ei, você está bem? Péssimo, meu amor Ai, nem partes faltando Tô péssimo, na verdade Eu fico feliz que esteja bem Tô bem não Eu não quero perder mais amigos pra esse lugar Tô péssimo, quem disse que eu tô bem? Não estou bem Você viu o santuário? Não Catnap fez para o protótipo Catnap fez para o protótipo Veja bem Antes do Catnap se tornar Catnap Eu acho que teve algum acidente sério Ah Ele quase morreu Mas Eles dizem que o protótipo salvou a vida dele Ah Abrindo mão da própria liberdade no processo Aos olhos do Catnap O protótipo é um super herói E salvou esse lugar Então Catnap o trata como um deus Matando todos que se opõem a ele Nós inclusos Se não tivermos cuidado Tá Esse santuário Ele te assustou? Se você achou aquilo aterrorizante Espera só até ver o verdadeiro De toda forma Nós estamos perto do final Eu te enviei uma chave nova Ah, obrigado Você vai até o escritório do conselheiro dessa vez Não é ideal Mas deve ter força o bastante Se você conseguir ativar esse gerador e plugar Vamos ter conseguido E mantém os olhos abertos para o Catnap Cada sombra e cada luz riscando é um esconderijo Ele sempre observa a presa primeiro Ele vai tirar de você tudo que possa te defender Meu Deus E quando você estiver mais vulnerável Ele te mata Meu Deus Catnap vive pela caçada Boa sorte Até breve Beleza Esse mano me deu uma chave agora Essa chave é para onde? Para cá? Para o escritório Conselho exato Ali Meu Deus do céu Eu tenha medo Catnap Quero acabar com a minha vida Ah, mais bateria Ué? Ah, não era para voltar não Mas nada a ver essa página de carregamento aqui no meio do nada, né? Não gostei Tô fazendo críticas ao game agora Não gostei dessa parte Aqui Pô, é que nem todo mundo tem algum dano bom, né? Ué? As suas ferramentas não vão proteger você Ué? Se você voltar para cá Vai voltar o negócio Para cá não dá para voltar Ali, ali, ali Ali Tem Oi Que babado Olá Olá, meus amigos Será que eu tiro daqui E boto ali? Ah, que burro Ah, eu sou muito burro Vamos desbloqueando nossas portinhas Nada aqui Nada Nada E aí, meu pai Lá vem bomba Ah, eu vou ter que pegar aquele negócio lá longe de novo Minha máscara Ai Ele passou bem ali O catnap Eu tô com medo dele Meu Deus Ele tá ali? Quem é esse mano? Não, não É uma pedra Eu acho que ela não quer Catnap Oh my god Catnap Brincadeira, não É um bicho Me ajude Eu não consigo nem me ajudar, meu amor Eu já morri 20 vezes nesse jogo Como é que eu vou te ajudar? Oh catnap Tem que ser mais sagaz Oxe Ah, tá Vai ter que correr e pular, né? Ou não tem nada a ver Beijinhos Não, mas tá o bom Garota do blog Não, tá tudo bem Ah, eu ia cair bem aqui Ai, dei um pulinho Dei um pulinho Dei um pulinho E agora? Ai Posso subir Ih, vou ter que descer pra energizar, né? O medo de cair no buraco Pega pra gente isso aqui, por favor Obrigado Agradeço Poxa, e pra onde eu vou? Pra lá? Ai, tô com medo Ah, tá Mas tem que fazer aqui Pronto Pronto Vamos dar rotina aqui Eu tô achando que não vai cair lá, não Será? Lacre Passei aqui É, agora Soltar, mas aí eu vou ter Não vai ter Se eu soltar Não vai ter Apertar desse lado Aí Solta, solta Aí Ah, tá Entendi Aí agora passa Aí Esse aí Você vai tentar Ir lá pro lado de cá Voltar pra lá? Pra esse lado ali Isso Mas eu vim dali Não, mas aí É porque você tem que tentar Ir lá pra cima Pra aquele lado ali É, tem que ir lá pro lado Isso Agora sobe Isso Pega aí A mão Isso Não Não, amor Você soltou a mão Ué Não, era Era porque eu soltou a mão direita Não entendi nada Faz sentido nenhum Ficar rodando em todos? É, porque Você tem que passar em todos eles Pra conseguir energizar Você não vai conseguir Você tem que conseguir Voltar lá pra cima Você tem que conseguir Voltar, beleza Mas acho que você não vai conseguir Você tem que soltar tudo Tem certeza? Ah Volta aqui Pula lá Pula lá naquele lado Aquele mesmo jeito que você pulou Puts Vou pegar um impulso aqui Impulso e coloca a mão direita Até o final Agora vai lá pra cima Não solta a mão esquerda A mão esquerda fica fina Mas aí como é que eu vou lá pra cima? Com a mão direita Usa a mão direita pra subir A outra mão Porque a roxa não vai, né? A mão roxa A mão roxa sobe A mão roxa segura Isso Aí você vai aí Solta a roxa Solta a roxa Isso Aí bate aqui Bate aqui Bate aqui Bate com qual? A roxa Que babado amor Vai ficar um ano Um zilhone de anos Fazendo isso aqui E agora? Agora liberou uma plataforma Aí vai Um ano Uma plataforma Dali pra lá Dali pra lá Desce aqui Então tá Então tá bom Então tá Então tá bom Isso aqui é um pulo 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 Pronto Hum, que legal Que lugar lindo Isso tá bem mal acabado Interessante Tá fechado Olha onde cheguei Uhum E eu quero assisti-la Vamos ver Ah, senhora e senhora Huckman Entrem Gente Por favor, sentem-se Como foi o passeio? É, não foi Nada como a gente esperava O discurso do senhor Ludwig Confirmou que O orfanato dele É exatamente o que a gente buscava É um lugar mágico de verdade Eu me senti em casa Assim que entrei Você abre essa porta Pela primeira vez E já sabe Que nunca vai sair Nossa É como encontrar um lar Quando se é criança E sempre pensar nele Quando quer se sentir acolhido Gente, esse lugar é bizarríssimo Eu entendo que queira dar ao Jeremy esse lar Sim E gostaríamos de adotar Ah, incrível Vocês serão perfeitos para... Ah O quê? Bom Parece que tivemos... Algumas complicações Algumas complicações 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 Que tipo de complicações É... E essas imagens aqui são bizarríssimas Eu não sei O formulário diz Testando O que isso significa Fala o que isso quer dizer Senhora Graeber A gente merece uma explicação melhor do que essa Não concorda? Você foi encarregada disso tudo Como pode não saber? E por que? A gente só está sabendo disso agora Eu... Eu não... Eu sinto muito Nossa Eu estou em choque Tá Caiu uma chavanha Deve ser para abrir essa porta Aqui Oi Eu sou Craftcorn Você pode me ajudar com minha pintura? Não Me passa o azul, por favor Não Obrigado Agora Me dá um pouco de vermelho Não Mas vermelho por... Acabou? Mas Não pode ter acabado Acabou Você está escondendo o vermelho de mim Sei que está Me dá aqui Atacadíssima Demoniada Lugar belo Lugar belo Climatizei Hum Destruição Aconteceu aqui Pra qual lado? Vou botar um negocinho de luz Vamos enxergar esse labado aqui Minha máscara Minha máscara Nossa Eu posso tirar minha máscara aqui, será? Não, não, não Não pode não É que aqui é bem difícil Realmente Vai, querido Essa porta está aberta Essa porta está aberta Agora ali emxergar 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 Só que esse negócio só pode ficar aqui. Ah, ele ficou louco. E aí, ó. Vai pelo... O que já tá preto. Todos são pretos agora. É que eu não consigo enxergar. Estoura o gama. Bota aqui em configurações... Gráficos... Bota o gama. Isso aí. Ah, porque isso aqui não tá legal de ver, não. S e salva. Quer tomar? Não tô enxergando é nada. Agora tá. Tá. Então tem um fio aqui. São essas três, né? Tem um fio aqui. Pegar... Tem um fio aqui. Abriu essa. Beleza. Queria tirar essa máscara. Não. Deixa eu trocar o gama pra não chegar ali. É 90, né? Pode ser 80. 80? É. É que esse gama eu já mudei pra jogar porque tava impossível jogar com o gama de... Nossa, não tava enxergando é nada, gente. Pelo amor de Deus. E aí, ó. Vamo dar uma rodadinha. Tá. Tem que saber onde eles viram. Tá certo, né? Tá certo. Tá certo. Tá certo. Aqui tá certo. Esse não dá, né? É que... Se estiver escozando, ele não vai conseguir. Tem que desligar isso mesmo. Meu Deus. Pronto. Tem que pegar essa mãozinha e não dá certo. Já tá aqui. Liberamos. Uhum. Hum. Hum. Ih, essa aqui vai ser uma loucura, né? Tem que ser, tipo, assim... Hum. 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 Quatro? Um de cada lado? Um de cada lado? Não. Foi. 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 Bora. Tá. Abrimos. Isso. Isso aqui pra onde? Isso aqui pra onde? Ah, precisa de baterias agora. Uhum. Tem uma bateria aqui dentro. Não. Onde que eu estrago? Eu destruí isso. Tem que quebrar a caixa. Não. Não. Tinha que era um gelo isso aqui. É um vidro. Vou jogar lá pra baixo. Não. Uau. Humana. Não acredito. Agora eu me prejudiquei. Lá outra vez eu não bati não. Olha que saco, hein? Que merdinha. Ai, vamos passar raiva, meus amores. E ele para aqui, ó. Não vão. Não, não vou deixar essa bateria aqui não. Vou ter que subir lá para cima. Pronto. Beleza. E onde é que será que está a outra bateria? Foi da bateria ou não, né? Acho que vou ter que descer. Bateria. Onde está você, bateria? Cadê você bateria, bateria? Ih, tem uma aqui, não tem uma? Não. Mentira. É, dá para você subir de elevador. 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 Dá? Joga esse... Esse aqui. Primeiro de seguida lá. Ah não, vou subir no normal, né? Não, vamos subir aqui, ó. Agora que eu sou pro player em subidas... Não, eu vou subir. Agora virou uma questão de orgulho. Não é possível, não, não. Cara, o que é que tem que fazer? Só para o elevador, vai. Vamos ter que trocar todas depois de novo, vai. Só para desligar. Não vai subir, não? Ó. Por quê? Ó, isso. Agora vai perto do elevador. Pode soltar. E liga o negócio ali, ó. Não, o... Não, o... Lá. Ó... Ai, também calma, dá um dó. Pode, pode. Não, pode. Pode, pode. Não, pode. Não, não, não. Não, não pode ter ação. Não. Não, não. Vai ter esse cuidado. Não, não. Pode. Pode. Nossa, gente Entendi E agora é só botar lá em cima? Depois levar a outra, né? É, leva as duas de uma vez Salta essa e já pega a outra Babado, nossa, mas é uma técnica Não Mas é uma técnica Tá demorando muito ainda? Falta muito? Não É uma babada esse negócio Ó, 40 minutos é muito ainda Já pausa o jogo que vai comer Não, vou jantar depois, gente Já dá uma... Não, agora virou uma questão de honra Eu quero terminar esse jogo urgente, né? Pronto Agora tem que voltar as luzes lá embaixo, né? Tá bom Ah, antes Ah, porque agora ele vai desbloquear outra coisa, né? É Esse aqui, né? Isso, eu sei que ele ia apontar Pra lá Isso, boa, boa Já tá apontando Pronto, é, beleza Agora tá ligado Tá É que ele tava apontando Com o das, 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 das Das luzes aqui, se eu não me engano Aham 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 Plum, plum, plum Desbloque Ih, mas aí não ligou isso aqui, né? Ah, ligou Não, não, não é pro jeito, tá ligado Ah, não é? Não, é, é pro, é pro outro Eu tenho que apontar pra lá É, aponta pra lá Tá Tamo indo, gente Já toma água, pelo menos Eu tô tomando várias águas, gente Aqui, água Uhum Já tô me sentindo culpada, vai comer Não, gente A gente vai acabar aqui E eu vou comer Não sinto culpados Que eu estou, assim, animadíssima Eu quero terminar esse jogo Agora eu estou, assim, ó Só vou sair daqui quando esse jogo acabar Eu, hein Eu sou, assim, ó Alegria Peraí Ai Vamos lá Não Ah, esse babado aqui, ó Gente Vamos desbloquear essa pequena porta Vamos Ué, mas aí Como é que eu vou subir? Vou pegar agora Se não é o elevador Ah, o elevador agora Tá disponível pra mim Ué, vai ter que desligar, né Ah, sim Eu fui o burro Vamos 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 descendo Elevador Desce Elevador Sobe Elevador Jean vai comer Eu te imploro Eu vou comer, gente Eu lanchei antes de entrar aqui Vai dar tudo certo Eu tô muito Salvado Eu não sei o que é isso Ué Eu tô muito gostosa Ele tá achando super simpático Eu tô fazendo meio escadinha Tem a máscara Dando uma linda caminhada Pá E cai Preciso de uma bateria Preciso de uma bateria Aqui ó Como o almoço puder pegar pra gente Ele morreu Nossa, até eu acordei gente Encontre a flor Encontre a flor Eu não consigo andar não, gente Ô pop, eu não consigo andar Moleque Ih, tô numa viagem De Dorgas Cheirei a flor Você tem alguma ideia do que está fazendo? Não, parece que tenho Eu não lembro esse babado aqui Ó, ele tá passando uma tour pra gente Só me traga a flor Você sabe o que aconteceu aqui? Eu não sei o que aconteceu aqui Sim, as crianças do orfanato Eu sei enfiar as crianças dentro dos bonecos Foi isso, né, meu amor? Você sabe o que aconteceu? Não sei o que aconteceu aqui Não tenho certeza Eu sei que vocês são as crianças Dentro dos brinquedos Gente, mas esse jogo tá bonito, né? Ele está belíssimo E aí, mano? Você entende por que deveria ser sobre isso? Entendo, pra ter a liberdade das crianças que foram mortas. A libertação das almas. Não é? Eu sei. Eu preciso de mim. Ou será que dá pra libertar as crianças? Isso é uma coisa que nós sabemos ainda no futuro. Estão vivos? Vocês sabem o que é real? Não, não sei o que é real, não. Porque eu acabei de cheirar uma flor. Estou bem lox. Eu sei o que está acontecendo. Não te... Ai, a Luada falou, ó. Não te mete com criança, não. Pela criança eu dou a minha vida. Ai, Huggy-Huggy. Não. Você não sabe. Ela disse que eu não sei. Ih, gente. Uma barulhada. Eu vou te pegar. Já está quase na hora de enfrentar o catnap. O quê? O que é isso? É isso aí. Lembra aquela marinha? Aham. Do final de segundo? Meu Deus. O catnap falou comigo. Moço, mas como é que eu vou sair daqui? Seca a bateria, amor. Está lá na sala. Moço. Abre! Muitas coisas acontecendo. Amor, bateria! Amor, não está abrindo. O que é isso? Isso, vai. Abre. Estirou a bateria daqui? Acho que não, acho que não. Só vai embora, só vai embora. Tem outra bateria. E agora? E agora? E agora? A voz do anjo sussurrou, não viu? Nossa, a voz de capeta. Vai embora, vai embora. Isso, boa. Vão embora. Mas pra onde eu vou embora? Alguma coisa deu errado. Algo deu errado. Pegue o cabo do escritório de aconselhamento e coloque debaixo da estátua. Precisamos alcançar o 100%. Boa sorte! Cabo do escritório? Onde está o escritório? Como assim? Onde eu estava? Oh, meu Deus. Meu Deus, amor. Você foi embora bem na maior importância. Não. Não podemos fazer xixi nunca mais. Meu Deus, rápido. Ah, tá. Já sei, já sei. Por aqui. Meu Deus. Meu pai. Meu Deus. Meu pai. Foi sem? Noventa e seis por cento. Por que noventa e seis por cento? Tá noventa e seis por cento. Eu conectei o... Não mandou fazer nada agora. Mandou conectar. Eu conectei o negócio aqui. Só que tá noventa e seis. Era pra ser sem? Vem ali a chave. Vem ali a chave. Não botou. Não botou nenhuma. Não tem chave. E agora vem a par difícil. Que par difícil? Vem ali do lado de onde você encontrar a pop. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Volta, volta. Eu acho que ali mais pra cima. Aqui, ó. Aqui. O quê? Isso. Aí, vai à direita desse lugar aí. Mas naquele lugar que você encontra a pop, se eu não me engano, tem que olhar a flor de capola. Não, ali mesmo. Onde você tava. Descendo? Ele não te mandou fazer nada? Ele mandou conectar o cabo. Foi o que eu fiz, né, gente? Volta, volta. Tem uma música. Meu pai do céu. Você tem que achar onde tá aquela flor de capola, perto de onde a pop te levou. Tenta ver no alto. Ali, ó. Tem uma luz lá atrás. Lá atrás. Ó, meu pai do céu. Eu vou morrer. Tô sentindo o cheirinho do gato do demônio. Eu também. Volta, volta. Ali, ó. Perto da creche. Lá em cima? É. Tem um fio por aí? Não, não, não. Apareceu alguém? Não. Pera, pera. Volta, volta. Vê se não apareceu. Não tem alguém que eu puder puxar. Do outro lado. Não, não, não. Aí, não, aí, não. Volta, vai. Aqui, aqui, aqui. Isso. Aí. A escola? A escola. Vai na escola. Vai na escola. Vai na escola. Meu pai. Acho que a escola tá bem... Bem... Desesperado. Não sei onde é nada mais. Eu travei aqui nesse inferno. Tô nervoso, gente. Tô desesperado. Esse jogo deixa a gente desesperado. Escola. É pra cá. É pra cá. É aqui, não é? É pra direita. Meu Deus do céu, gente. Vai vir o bicho. Vai vir o demo. Tô sentindo, tô sentindo energia do Capirotes. A pior parte do jogo. Boa sorte, Jean. Por que tão falando isso pra mim? Não, não quero que seja. Deve ser energia o bastante. Agora, pegue aquela bateria enorme na zona de produção de gás pra podermos sair daqui. É a porta perto do bondinho em que você chegou. Boa sorte. Cadê a bateria? Vamos, mamão. Vamos. Todos juntos, unidos. Não, não. Onde você tava indo? Onde você tava indo? Aí mesmo. Aí no máximo. Vai, meu anjo. Vai. Vai pra cá. Vem pra cá. Vamos com coragem. Ai, meu Pai do céu. Estou desesperado. É aqui? Ai, suma de uma bateria. Ai! Vou ir embora. O que é isso? Você fez tudo certo. Por que ele matou? Você só faltou. Você só faltou. Você foi muito bem. Meu Deus, mas eu morri. Jean, olha pro chão. Eu não entendi nada. Eu não entendi nada. Você tem que fazer exatamente isso que você fez. Só que assim que você entrar no elevador, você aperta o botão de fechar o elevador. Vira e aperta o botão de fechar. É exatamente isso que você fez. Você foi super bem. Meu Deus do céu. Me deu desespero. Esse é o catnap, chat. O catnap é muito feio. Mas você viu que na hora que ele te matou de motor de rosto? Eu vi. É que ele é um pesadelo. Ok, deve ser energia o bastante. Vamos embora, mana. Agora pega aquela bateria enorme na zona de produção de gás pra podermos sair daqui. É a porta perto do bondinho em que você chegou. Boa sorte. Obrigado, obrigado. Oli. Esse homem lembra aquele Oli London, sabe? Aquele cara que fecha plástica pra aparecer o cara do BTS. Eu imagino ele com essa cara quando ele fala comigo. Com a cara do Oli London. Sabe em quem é o Oli London, gente? Eu fiz até vídeo dele. Sim. Tem que sair correndo. Aí é só bater, né? Ai. Ele é muito mal, ele é muito mal. Não, não, esse novo. Aqui, esse. Qual? Tchau, tchau. Aqui, ele é muito feio. Ai. Olha aqui. Tô atirando nele. Tira, tira. Eu vou dar um tiro na cabeça dele. Mas você arrasou no mundo. Muito bem. Ah, meu amor, muito obrigado. E agora? O catnap está chegando. O catnap está chegando. Ué? Como que é a dinâmica aqui? É, dá uma lida ali, ó. Você vai entender. Do lado esquerdo e direito da sala, tanto na frente quanto atrás, deve haver pequenas alcovas com terminais prontos para carga. Dê uma olhada. Isso aqui? Isso. Quando você, ó, coloca uma bateria aí pra você entender. Quando você coloca a bateria aí, e ele tentar passar, ele não vai conseguir. Tá, então toda vez que ele estiver em um caminho, eu jogo ele em outro, isso. É, e aí ele pode aparecer em qualquer lugar. Aí, dá uma olhada, que também tem várias outras coisas que você pode fazer. Por exemplo, ó, você pode deixar uma bateria aqui, e uma bateria do outro lado. Aham. E aí, ele também pode vir, aí por exemplo, agora está protegido. Só que, desses dois lados, só que ele também pode vir aqui, e aqui. E aí? Aí, como é que você faz? Pra poder bloquear essa passagem, você tem que colocar a mão laranja aqui, a mão aqui. E pra lá, ó, e ali em cima. Pô, mas aí, como é que eu vou fazer? Eu acho que dá pra você pegar a energia ali em cima. Bota a mão roxa, e tenta olhar pra aquele lugar, só que ali em cima. Isso. Pegue a mão aqui, ó. Aí, energiza o corpo. Pegue a mão aqui. Vai ali, só pra eu ver o fio. É que eu acho que, se eu não me engano, esse fio aqui, é daquela porta ali também. Eu acho que você não precisa energizar. Ah, não, esse fio é dessa porta aqui. Então, você não precisa energizar, não. Esse fio aqui já está protegido com essa bateria. E aí, pro outro lado, abre aqui, ó. Pra abrir o fio. E aí, você vai colocar a mão aqui e a mão ali, nesse fio de carro. E eu bota onde essa bateria? Essa bateria bota então. Mas eu não tô entendendo o que eu tenho que fazer. Então, durante o jogo, isso aqui é pra você não deixar o catnap entrar em cada um dos lugares. Durante o jogo, o que que vai acontecer? Você vai ter que tirar a bateria desses lugares e ir colocando aqui. Então, durante o jogo, vai chegar um momento que você vai ter que gerenciar a bateria. Tipo assim, ah, eu vou tirar daqui, vou colocar aqui. Mas aí, é só tirar e botar? É só tirar e botar. Os lugares onde ele tá vindo. Então, você tem que ficar atento aonde ele tá vindo e se esse lugar tem bateria ou não. E se for nessas duas portas aqui, você tem que energizar a mão pra poder fechar a passagem dele. Ué, mas aqui não fecha também se eu botar a bateria aqui? Não, aí não. É impossível então. É em cima, é em cima. Não, não é impossível. Ó, ele tá aqui. Não, ele não vai vir embora. Tem que olhar as quatro saídas. Se ele estiver vindo por uma saída, você tá lá e fecha ela. Ó, vê que ele pode ir embora aqui também. Você tá vindo? Ele tá vindo, ele tá vindo. Vai, vai. Não, 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 não. Abre aqui. Abre. Energia na mão. Bate aqui. Aqui. Não, 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 não. Abre no centro. Não, não, não. Esse saiu, saiu. Beleza. Esse tá vindo por outro lugar. Ele tá vindo ali. E aí? A mão aqui. Bate a mão por onde? Saiu, saiu. Saiu? Aham. Esse não tá vindo por trás. Esse não tá vindo por trás. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, amor. Você não vai pra onde? Esse não tá vindo. Aqui, ó. Mas ele tá fechado aqui. Ele tá fechado. Aham. Ele tá vindo ali. Abre ali em cima. Abre, amor. Abre. A mão verde. A mão verde. A mão verde. Qual é a verde? Isso. Isso. Na energia. E a mão verde. Rápido. 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 Já era. Não, não, não. Rápido, amor. Nossa, de novo. Já era, não. Já era, não. Ele é meio leve. Ele é meio leve. Não, não. Não, não. Não, não. Isso. Ó. Aham. Deixa eu ver se não tá vindo aqui agora. Meu Deus, ele está vindo aqui. Não, ó. Eu tô desesperado. Insira uma bateria. Pega uma bateria. Não, não. Essa daí deixa. Pega a bateria aqui. Não, essa. Não, me deixa nervoso. Isso. Eu tô nervoso. Agora você vai continuar fazendo isso. Tá vindo. Lembrando o quê? E agora? Não, aí tá protegido. Não viu? Tem essa bateria aqui. Aham. Ele saiu. Show. Agora você só vai ter que ficar dentro. Se for em um desses dois lugares aqui, a partir você não tem bateria ali mais. Você tem que tirar a bateria de algum lugar e colocar... Você não tem bateria aqui. Tá, ele vai vir por aqui. Você tem que tirar a bateria e colocar pra poder energizar. E aí? Você não pode mexer. Mas se vier, você me avisa que eu tenho que fazer, que eu já não lembro mais nada. Se vier, você vai tirar uma dessas duas baterias, vai colocar ela no... Se vier, da onde? Daqui da frente. Ele tá vindo. E aí? Tira a bateria daqui. Tira a bateria daqui. Não, você quer abrir. Isso, isso. Joga ali, joga ali. Isso. Ele diz a mão. Ele diz a mão. Aham. Ai! O quê? Ai! O que eu tinha que fazer? É que você tirou a bateria bem na hora. Eu não sei o que eu tinha que fazer. Tô nervoso. É que calma, entende a dinâmica. Eu tô ficando nervosa. Eu não vou entender a dinâmica. É muito difícil. Calma, vai vir. É que tá acabando. Tá realmente acabando. Ó. Entende a dinâmica do jogo. Você tem quatro passagens. Em quatro lugares. Mas eu não sei o que eu tenho que fazer com a bateria. Eu não consigo pensar. Calma, calma. Consegue. Não. Deixa eu te mostrar. Não consigo. Você tem... Essa bateria aqui, ela vai ficar aqui. Ela tá presa. Você tem quatro passagens. Você tem essa passagem aqui. Essa passagem aqui. Essa daqui. E essa daqui. Essa daqui, se você tiver com uma bateria aqui, ele não vem. Essa daqui... Desculpa. Essa daqui, se você tiver com uma bateria aqui, ele também não vem. Essas outras duas... Não é o melhor deixar o mesmo lugar pra sempre? Não, porque com o tempo, você vai precisar tirar a bateria daqui pra colocar aqui. Então, no final, você só vai ter uma bateria. Entendeu? Ah, não. Porque no final, você vai ter que colocar uma bateria em cada um desses lugares. Então, pensa que você só tem uma bateria pra fechar essas quatro passagens aqui. Ah. Entendeu? Não. Eu sou muito boa. Eu sou muito melhor. Ó. O que que... Esse aqui eu acho que tá útil. O que que acontece? O... Eu não entendi que tem que cada hora mexer no lugar, mas eu não vou conseguir fazer. Não, vai sim. Tipo assim, não vou... Mas calma. No final do jogo, você vai estar com quatro baterias aqui. Então, pensa que você só tem uma bateria. Você tem essa bateria aqui. O que que você vai ter que fazer com ela? Se ele estiver vindo aqui, você coloca ela aqui. E fechou. Então, isso aqui tá travado. Se ele estiver vindo desse outro lado aqui, você coloca a bateria aqui. Aham. E fechou. E travou. Essa porta aqui não tem isso. Não tem como você fechar dessa forma. O que que você tem que fazer? Você tem que pegar a bateria, colocar ela aqui. Então, nas duas. Nessas duas da frente, tem que botar ali e energizar a mão. Isso. Energizar a mão. Subir aqui em cima. Colocar a mão lá. Tá, isso aí eu já entendi. E fechar aqui, ó. Aham. Essa aqui fecha aqui. Aham. Se você quiser, essa daqui também fecha aqui. Aham. Se você quiser. E a mesma coisa pra cá. Se você estiver aqui, você tem que energizar a mão e bater ali. Se ele estiver vindo por aqui. Além de usar isso aqui, porque isso aqui é garantido. Ele não vem de jeito nenhum. Mas você também pode pegar aqui e bater ali. E aí, jogou aqui também. Muito complexo. É mais fácil você me dizer o que eu tenho que fazer, porque eu não vou conseguir decorar isso. Não dá tempo de eu te dizer o que eu tenho que fazer, porque ele vai chegar muito rápido. Eu não vou conseguir decorar. Gente, o Chachi, vocês me entendem. Eu sou lerdo. Eu não consigo. Então, no início do jogo, ó. Muita informação. Você tem uma bateria em cada lugar. Então, você só precisa preocupar com esses dois aqui. Que é, ou ele vai vir por aqui, ou ele vai vir por aqui. O chat, sim, gente. Eu te entendo. Eu também entendo. Super entendo. Então, muita coisa pra processar. Eu não vou conseguir. Mas você entendeu que ele só vai vir por aqui ou por aqui? E já venha se é a sua do rolê. Essa aqui eu não lembro. Será que é a luz? Não é pra nada essa bateria, né? Não é pra ela em outro lugar? É, você pode tirar ela também. Mas eu não lembro se é pior pra ver ele. Acho que talvez. Pode ser só pra ficar mais forte. Ah, acho que não é difícil. Mas aí, é como você gerencia suas baterias, sabe? Estão falando dele também vir pelo teto? Vem pelo teto. Então, pode começar? Quando você quiser começar, pega essa bateria e bota ali. É, mas eu acho que eu não vou conseguir não, tá, gente? Eu vou acabar desistindo. Porque eu já não tô entendendo nada. Eu não tô entendendo. É muito complexo pro meu cérebro isso, gente. Eu sou uma pessoa mais básica. Então, olha essas dificuldades aqui. Um pouco mais pra trás, Dá pra escolher o seu número de tempos. É isso? Hum. Dá a gente estabelecer aqui. Seguro. Aham. Ali. Calma. E agora tá apertando o negócio Pode ser essa aqui? Jogar aqui Aham Aham Gente, eu não vou conseguir Vou ter que sair da lá Eu não vou conseguir Eu sei que eu não vou conseguir Eu não sou capaz de fazer isso Tipo assim, eu sou incapaz de fazer isso Melhor o Lucas tentar Gente, de verdade Eu sou incapaz de fazer isso Eu não vou conseguir Consegue sim Não, não consigo, gente Existem limites mentais O meu cérebro tá frito Eu não consigo Não consigo Não vou conseguir Eu me conheço Eu não vou conseguir Eu vou ficar preso Não vou, meus amores É que tipo assim Eu não sei o que fazer Entendeu? Antes de botar ali Já preenche tudo Só preenche aqui Bota ele Aí Prontinho Mas é que Eu não tô entendendo nada Pra mim parece que a gente tá colocando Essas baterias aleatoriamente Entendeu? Eu não consigo entender Tipo assim Entender o que tá acontecendo A bateria é uma porta que você tá protegendo Só que quando Então é só botar uma em cada e pronto Não, mas só que Esse negócio aqui Ele vai demandar você De colocar uma bateria em cada uma Então no início do jogo Você tem todas as baterias pra usar Depois você vai tendo menos baterias Meu Deus, gente Meu cérebro fritou Eu não consigo mais Consegue Não, não bota isso não Não, não consigo Bota aqui ali Bota ali agora Bota ali no counter Aqui ó Nessa da direita Aí agora Pega Agora Pode pegar a bateria Bota ali no counter Não, não bota essa daqui Entendeu? Tá Então eu não sei porque Algumas não pode Outras podem Entendeu? Tipo assim, nada faz sentido pra mim Isso aí é pra você começar o jogo Você vai começar o jogo Mas aí cadê? Agora você pega essa Bota ali pra começar Quando você botar Isso aqui começou Ele vai Ele vai vir até perto de você E o tempo tá nessa tela aqui ó Gente Eu não vou conseguir Gente Eu não vou conseguir Eu sei O que é Minha capacidade mental É capaz Isso aqui eu sou incapaz Eu não consigo nem colocar Essa bateria aqui Cê tá vendo? Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Boguei o jogo Acabou Acabou O jogo bugou O jogo bugou O jogo bugou Agora Eu vou conseguir Beleza Eu vou conseguir 누구 Vamos lá Vai Vamos lá Vamos lá É Vamos lá Água Eu quebrei o jogo, não era pra morrer tantas vezes, mas a primeira passa. Eu falo, o Jean tá desligado, o que que tá desligado? Vai amor, faz você, não quero, eu não vou conseguir, faz você, vai, gente, o Lucas vai fazer isso aqui, eu tô ficando nervoso com esse jogo, eu não tô gostando, vai, tá me dando nervoso demais, eu não tô conseguindo, gente, desculpa, a gente não vai terminar esse jogo, eu vou passar mal, o Lucas tem que conseguir, o chá está te motivando, vai vai, Lucas, eu não consigo, gente, tô me dando desespero, eu tenho vontade de morrer. amor vai, eu acredito em você, ui, agora foi esse, ele tá lacrando, gente, ai tô nervoso, tá me dando ansiedade, eu vou levantar, tá me dando ansiedade de verdade. Oi, dai, ei, 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 ei. Bora tentar, chat. A gente não precisa ir chegando, seja preparado, beleza. Não dá para usar bastante. 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 Ah! Não! Gente, ele... Isso nunca aconteceu! Como assim? O chat falou que ele vinha do teto. Ai, gente, quase que ele vinha do justiça. Ué, peraí. Gente! A gente não sabia que esse demônio vinha do teto. Eu acho que tem que segurar o negocinho para ele não descer. Vai, chat. 172, 171, 170, 168, 167, 166. Ó, ele tá vindo pra cá, ó. Agora eu só preciso se preocupar com esses dois aqui, ó. Aquele não tá vindo. Por favor, insira uma bateria. Ah, ele tá vindo aqui. Vai. Aquele não tá vindo. Não, não! Segura! Puxa! Puxa! Puxa, homem! Puxa! Pelo amor de Deus! Puxa! Puxa! Eu não tinha entendido que era assim que eu tinha que puxar. que isso, por favor, vi. Gente, que caffeta! Puxa! 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 E ele tá vindo por aqui! Puxa! Puxa! 71, 70, tá vindo por aqui de novo, tá, nenhum lugar, 55, não, no teto faz barulho, nova bateria, 44, mas eu preciso pegar essa bateria aqui, peguei a bateria errado, que ódio, faltava tão pouco, mas espera aí, qual bateria que era para eu pegar? Foi muito quase, chat, qual bateria era para eu pegar? Não era essa aqui? Ah, eu acho que quando eu pego essa, eu posso pegar essa aqui sim. Ah, eu acho que quando eu pego essa daqui ó, não faz diferença nenhuma, eu vou usar essa daqui e vou deixar aquela de lá no canto, tá, dá uma olhada, beleza, vamos dar uma olhada, nossa, eu quase encartei agora, ó, bateria vem aqui, tá, agora eu só preciso preocupar com os dois da frente, tá vindo aqui, não tá vindo aqui, é que ele foi embora, o vindo aqui também, Aí, ó Nossa, eu consegui zerar 71 Ah, meu Deus Demorei, dei bobeira Calma que tá acabando, amor Agora vai Nossa, eu tive pesadela essa noite Eu vou ter uma orientação Vamos ver ele muito rápido E ele tá vindo Ah mano Não é hora de errar Não mano, vamos Isso, isso, isso Vê se ele tá vindo por aqui Não, aqui não Foi embora, foi embora Foi embora, querido Tá vindo aqui Que carolho foi esse? Simplesmente saiu daqui Gente, essa aqui ele sobe em cima Agora é nova pra mim E aí Vamos lá. Vamos lá. Já estou conseguindo nem falar, por favor me perdoe. Ai, mano, não. Ai, mano. Faltavam 10 segundos, mano. Faltavam 10 segundos. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito, mano. 10 segundos. 10 segundos. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Que ódio. Ai, meu coração Nossa, foi tão perto Agora vai, amor E aí, você? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Ai, que inferno, mano Ele sumiu Gente, ele some do nada Ah, não, mano Ah, não, não, não Ah, não, 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 não Ah, não, 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 não Nossa, não, 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 não Nossa, estou todo meio tremendo, meu Deus. Não! Gente, não, não é possível, não é possível. De novo, no mesmo lugar. Ah, faltava, tipo, 5 segundos. Faltavam 5 segundos, mano. Não, a última vez, se não der agora não vai, a última vez. Tem mais um pouquinho de jogo ainda, mas é bem pouco. Quer pedir uma comida, enquanto a gente termina de jogar a comida chega? Quer pedir um hamburguinho? Não, pede a comida que vai ser o tempo de chegar a comida. Depois a gente pede o editor para dar uma cortada e fingir que a gente passou de primeira. O que será? Sim, foi super rápido. É que, na vez que eu joguei, não tinha nem sido teto. Então, acho que não, acho que eu dei sorte mesmo. O café está vindo ali em cima. Ahn? O que era? O que era? O que era? man seems... Mano, de novo, para de bater em cima, meu filho! Que saco, mano Para Oh, meu filho 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1 Acabamos Conseguimos, amor Conseguimos, amor Conseguimos, amor Conseguimos, amor Deus é fiel e o diabo é cascavel Isso é o protótipo O Catnap adorava ele como um deus E ele foi lá e matou o Catnap Meu Deus, amor Obrigado, amor Aproveita quem não me segue Me segue no meu canal também Gente, ele jogou lá Ele arrasou Por favor, me sigam Sigam lá o canal do Luquinhas Meu amor Que me ajudou a gente a passar Gente, eu tava começando a ter aquele ansiedade com esse jogo, tá? Eu comecei a passar mal Não tava dando mais pra mim Acho que deu pra ver a minha cara Não tava aguentando mais, entendeu? Tô desesperado Me desculpem, gente Eu não consegui jogar pra vocês Mas é que eu fiquei muito nervoso Também não vou além do meu limite Porque depois eu vou ter um treco, entendeu? Eu tenho certeza que eu vou ter Eu vou ter Eu vou ter esse pesadelo hoje Tenho certeza absoluta Por que eu tô sem mão? É que a mão explodiu, né? É que se esse jogo tiver muita curtida O Jean vai fazer uma speedrun nesse jogo Não vou, não Eu nunca mais vou jogar esse jogo Eu tô traumatizadíssimo Não fala mal desse jogo Ah, amor, achei muito assustador Não gostei, não É muito assustador Acho que dos jogos de terror É, dos últimos que eu joguei É o mais assustador Ele é um dos mais assustadores Meu pai do céu Eu não, gente E olha que eu já joguei muita coisa pesada Vocês já viram jogando muita coisa Mas isso aqui Pra mim É que não é só pesado Dá uma ansiedade estranha, sabe? Que faz a gente meio que passar mal Eu tava passando mal De verdade Qual o nome do canal? Do Lucas? Lucas Leal Gente Pra onde eu vou embora, gente? Ele volta lá O botão O botão Vira pra trás Aí Ah, tem um botão Quero o 4 agora Não sei nem se sou capaz de jogar outro, gente Depois de lançar Porque sinceramente Esse jogo me deu nervoso Vai jogar sim, amor Deu desespero esse jogo Lembra que eu aviso de convulsão É por causa do estresse que o jogo dá Pois é Meu Deus Oxe Onde tá botando? Ele não bota, não Ele não bota, não Se der aqui Aperta o botão Oh meu pai O Jean traumatizou total Total Ué? Oh meu Deus do céu, gente Eles por não ter deixado o jogo um pouco mais fácil, né? Outro é difícil Também achei Ai não Ah, eu não gostei não Achei muito bizarro Era pra botar a bateria Olha Olha o que ele ficou Tô tentando Ah, botou Nossa, bugadíssimo esse jogo, hein? Ah, ele é ótimo Não é bugado Super bom esse jogo, realmente Tem que achar o verde agora, né? Onde será que vai ter um verdinho desse? Nossa, gente, sério Que jogo desesperador Vocês também não acharam, não? Dá um pouco de... Ah, tá reiniciando Online Aham E agora? Tá acabando É realmente o final do jogo Abriu ali Não abriu? Ah, bom que você tá aqui Cadê a Poppy? E você conseguiu de novo O impossível Como eu sabia que você pareia Cadnap-se foi A fumaça vermelha foi espalhada Tudo tá voltando ao seu lugar Graças a você Mas se formos continuarmos então Você merece saber a verdade Ah Você voltou por causa dos seus colegas Você quer saber o que aconteceu E por quê? Sim Essa... Essa é a nossa resposta E eles chamavam de A Hora da Alegria Meu Deus Tá matando todo mundo E aquele cenário Do começo Do primeiro Aquele cenário E essa é a nossa Meu pai do céu E aquele cenário Aliás E aquele cenário E aquele cenário É que nem Aos Daí Aos E É O que é isso? É. É. Mas, ao mesmo tempo, todos eles... Sortaram. Sortaram. Tá. 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 Tá, tá. A porta ficou feita. O que desencadeou isso vai explicar, mas o jogo mostra e dá algumas ideias de que foi 1006. Não tá. Eu acho que vai vir mais coisas sobre isso, mas... Não tá. Tá. E o 1006 meio que coordenou todo esse ataque que aconteceu. Qualquer coisa pra se manter em vivo. Gente, passado. É, o 1006 é o protótipo. Coitado. Por que isso tá acontecendo? Que coisas são essas? Nossa. Massacre sem sentido. Era isso que era. Eles mataram todos. Poupados, inocentes. Não importava. Toda aquela morte. Ela não consertou nada. Não. Então, quando tudo acabou. Eles arrastaram aqueles corpos até lá embaixo. Onde nunca seriam encontrados. E eles comeram os corpos. Pra sobreviver. Tótipo precisa morrer. Por isso. Por tudo. Meio que parece que foi o protótipo que fez isso, né? É. Pelo que a gente tá entendendo até agora, ele que coordenou todos esses ataques. Vamos mandar o elevador de volta. Aguenta firme, ok? Depois de você. Ah. Ah, olha. Lula, olha. Lula, olha. Lula, olha. O que é o papo? atacaram aqui tadinha tá chorando ele tá chorando meu Deus eu vou chorar vendo você chorar você tá chorando com ela era boazinha ela gente, odiai esse jogo horrível faz a gente querer chorar, entendeu? faz a gente ter crise de ansiedade sabe, chikungunha sai todo prejudicado desse vídeo meu Deus tadinha, amor não chora tadinha muito obrigada, você ajudou a gente te amo muito, tadinha da Kizi gente eu gostei do jogo mas achei ele muito, muitas emoções muito intenso, entendeu? acho que a gente nunca fez uma gameplay tão longa nesse canal eu tô passado, tá? então assim pelo trabalho que o Lucas teve de passar na última fase porque, né, ele ajudou a gente aqui no jogo vão lá no canal dele também assistir ele jogando pop play time que ele foi bem melhor que eu, tá? por isso que ele tava aqui pra me ajudar foi sim foi bem melhor que eu por isso que ele estava aqui pra me ajudar também e se vocês puderem compartilhar depois quando esse vídeo sair ele vai sair no canal de cortes acredito que provavelmente amanhã, tá? pra gente já começar o mês como? arrasando entendeu? com gameplay de terror muita coisa e acredito que amanhã ou depois de amanhã já temos live de novo pra gente agora voltar a focar jogar outros jogos também enfim, teremos lives mais frequentes tá? espero que vocês tenham gostado do jogo quem não assistiu eu já fiz pop play time part 1 e 2 o Lucas também tá no meu canal e no canal dele então se quiser assistir aí